Bom dia a todas e todos, bem-vindos, obrigado pela presença. Isso é uma audiência pública da Comissão do Cumpra-se, da LERJ, para o cumprimento das leis. Hoje o nosso tema é combate e prevenção dos incêndios florestais. Nós tivemos várias reuniões com brigadistas e também com órgãos que estão aqui representados, que serão chamados agora para compor a mesa, e apresentamos três projetos de lei para o reconhecimento das brigadas, para convênios, para qualificação, também para criar um sistema integrado estadual de combate aos incêndios. Bom, vários pontos que a gente vai discutir. A gente normalmente sempre faz isso, a gente apresenta um projeto de lei, discute, recebe sugestões, exatamente o objetivo é melhorar o projeto, suprimir alguns pontos, modificar, acrescentar outros e votar. Alguns desses talvez a gente até venha a fundir, alguns desses projetos. Vocês vão receber aqui, não sei se já receberam, vão receber ainda, Alba? Eles já receberam os textos dos projetos? Já? Não, vão receber ainda. Ah, tá, vão receber. Receberam, já recebem ainda. Ah, sim. Bem, então vamos aqui compor a nossa mesa. Então, eu chamo aqui, para compor a mesa, Flávio Luiz Viana, coordenador do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo do Ibama. Bem-vindo. Chamo aqui, para compor a mesa, Rafael Freire, chefe do Serviço e Acompanhamento de Gerência, Guarda Parque Inéia. Também, para compor a mesa, Leandro Veloso Hilton, coordenador da Brigada de Voluntários de Incêndios Florestais da Guarda Nacional de Defesa Ambiental. Leandro Veloso, bem-vindo. Também, Tenente-Coronel Renato Grigorowski, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, obrigado pela presença. O, também compõe a mesa, mas está aqui a caminho, o Edgar José Silva Martins, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Nova Iguaçu, um município que tem um sistema bom de combate, de brigadista, aliás, um dos raros municípios. Esse é um dos temas. Poucos municípios têm um sistema eficiente. Então, nós vamos começar. As pessoas da mesa todas vão se pronunciar, depois vai ser aberto. O tema, a gente vai discutir os três projetos, mas também vamos discutir a situação geral. Assim, para uma introdução. Amigas, por favor, um pouco de concentração. Eu posso falar que a pessoa está na internet, mas ele falou, não, mas eu não. A pessoa está no ADC, ela não vai ser feita. Está bom, mas a gente tem... Vamos tentar ouvi-lo dentro do prazo dele, mas a gente tem aqui uma lógica que a gente vai obedecer. Então, qual é que é, assim, resumidamente, a situação que todos vocês têm acompanhado? Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Pantanal, por exemplo. Outra desgraça. E, aqui no estado do Rio, nós pegamos dados recentes, também do INEA, apenas de março, apenas dos dez municípios que tiveram mais ocorrências, tivemos 106 ocorrências num mês em dez municípios. Área queimada aproximada nesses dez municípios e, nesse mês, 923 hectares. Isso é muita coisa. Muita coisa. Então, o que é que nós vemos? Assim, resumidamente. Os incêndios florestais, eles destroem a biodiversidade que nós juramos proteger, eles destroem a proteção de fontes de água e acabam agravando a crise hídrica. Eles afetam bens materiais, casa, fazenda, empresa. Eles afetam a saúde das pessoas, inclusive dos brigadistas que combatem, muitas vezes, sem todos os EPIs necessários, problemas respiratórios. Algumas vezes, ele atrapalha até a aviação, o transporte, em geral, por causa da fuligem, da fumaça. Então, os incêndios são uma coisa horrível. É claro que o principal sempre será a prevenção. As principais causas, vamos ouvir os especialistas aqui, mas as principais causas dos incêndios têm a ver com balões e a gente já está... É crime ambiental e a gente está numa época ruim agora, coincide a época de seca com a época das festas e dos balões. Nós temos queimadas agrícolas que, normalmente, muitas vezes, quando elas são feitas em época seca e perto de parques, o vento mesmo se encarrega de levar esse fogo e lambe um parque. Então, a gente cria um parque, uma luta aqui para criar um parque. Eu criei, eu ampliei 16 unidades de conservação em muitos anos. Cada um foi uma guerra. duplicamos o parque dos Três Picos, que é o maior aqui do Rio. Criamos o parque Pedra Selada, na área de Mauá, Costa do Sol, na área da região dos lagos. Duplicamos o parque da Ilha Grande. Criamos vários parques. Mendanha, na Baixada, que é um dos que têm mais incêndios. Um dos que têm mais incêndios, Mendanha. Então, você vê, é uma guerra para criar um parque. Depois, é uma guerra para implantar um parque. Senão, o parque é só de papel. Então, você tem que ter recursos do fundo da Mata Atlântica e outros para fazer o quê? Ter uma sede, ter um plano de gestão, um plano de manejo do parque, ter a demarcação desse parque. Muitas vezes, um parque, você não está demarcado. Então, você nem sabe onde começa e onde acaba. Ter os guarda-parques, que é uma coisa completamente fundamental, é a alma do parque. Então, e depois você vê que um fogo chega e destrói isso tudo. Então, você tem que ter o trabalho de prevenção, que implica educação, implica repressão, implica trabalho de inteligência, no caso dos baloeiros também. no caso dos agricultores, tem que ter um trabalho muito forte, inclusive, integrar com os órgãos de extensão rural, mostrando que é possível preparar o solo sem usar a queimada. A primeira lei que eu fiz para dar um prazo para terminar as queimadas de cana no norte fluminense, eu acho que deve ter 20 anos. E esse prazo já foi umas três ou quatro vezes prorrogado. Você, na área, por exemplo, de São Paulo, Ribeirão Preto, ninguém queima mais, porque descobriram que isso é uma fonte de dinheiro, de recurso. Você tem hoje a energia produzida a partir da biomassa, inclusive do vinhoto, mas a partir da biomassa que inclui as folhas, os caules, etc. Então, você, além de tudo, ao queimar, no caso da cana, mas posso dar outros exemplos, você está desperdiçando recurso e desperdiçando uma fonte que hoje já é expressiva na nossa matriz. Não sei se vocês sabem que a energia que vem da biomassa, incluindo o biogás do lixo, já é 4 a 5% da matriz energética brasileira, ou seja, é expressivo. Então, esse trabalho de prevenção é muito amplo. Inclui, inclusive, outras secretarias, como a agricultura, como a de educação. Quando você faz um trabalho de educação ambiental nas escolas, que não é só a decoreba, que inclui as famílias, que inclui você, também vai ter escolas do interior que têm agricultores, filhos de agricultores, que podem, inclusive, levar aos pais uma mensagem. A educação ambiental deve ser uma forma de irradiar princípios de uma educação sustentável e não predatória. Bem, eu queria falar aqui, especialmente, para os brigadistas. Foram os brigadistas que se mobilizaram e nos procuraram. Pouca gente sabe, o pessoal vê aqui, muita gente com uniforme, então, pensa que todos são agentes do Estado. mas 99% não recebe salário, está no amor à causa, não são reconhecidos, muitas vezes não têm cursos, não têm equipamento, não estão com trabalho integrado. Então, como você tem um número limitado de guarda-parques e mesmo de agentes de breve-fogo do IBAMA, muitas vezes se recorre aos bombeiros civis, fazendo a distinção, bombeiros civis, que é os bombeiros militares fazem parte do Estado. Os bombeiros civis geralmente são ligados a empresas e não teriam essa obrigação, mas acabam sendo acionados, porque têm experiência e lá estão e não há outros que façam isso. Então, eu queria cumprimentar muito o INEA, tenho muito orgulho, a gente fez uma lei que criou o INEA, se não me engano, em 2007 ou 2008, então já tem muitos anos, 17 anos, 16, 17 anos, 15 anos. E nós também fizemos um concurso para a guarda-parque, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer na época, por restrições econômicas, um concurso permanente, então ficou uma coisa temporária por dois anos, renovado por mais dois anos. Isso é muito ruim, porque cada vez tem que renovar e depois também nós conseguimos aprovar uma lei, não do jeito que a gente queria, a gente queria aprovar uma lei de forma a incorporar aqueles concursados dos guarda-parques. Não conseguimos isso, mas conseguimos criar uma lei definindo a profissão de guarda-parque. Então, existe uma lei definindo como uma profissão. Foi pouco, a gente queria muito mais. no caso do IBAMA, também fui ministro do Meio Ambiente há dois anos, o IBAMA lida com várias restrições, quer dizer, parece que os órgãos ambientais estão no último lugar da fila na hora de receber a compensação das perdas salariais, das perdas de recursos. É impressionante, porque, hoje em dia, a questão ambiental acaba sendo uma plataforma importante para a gente oferir muitos recursos externos. Na nossa gestão no Ministério, nós criamos o Fundo Clima, criamos o Fundo Amazônia. Só lá atrás, no nosso tempo, a gente criou o Fundo Amazônia em 2008. 2008. Ou seja, há 16 anos atrás, só naquela época a gente conseguiu um bilhão de dólares da Noruega. Uma época onde não havia consciência que se há hoje do que é a questão climática. Vejam, algum tempo atrás, quando a gente falava da questão climática, diziam que a gente era alucinado. História é isso, aí é invenção. Não existe. Hoje você vê a desgraça do Rio Grande do Sul, debaixo da água, e seca na Amazônia. Quem diria que um lugar como a Amazônia, que é o lugar do mundo que tem mais água doce, enfrentar secas? E isso vai continuar. não há. Então, está caindo esse negacionismo, esse obscurantismo, eles estão caindo não por causa de uma tese brilhante de um cientista, mas por causa do que está acontecendo na realidade. E a pergunta é o que precisa mais para cair a ficha? Que isso é uma questão urgente. E é claro que a questão florestal entra nisso. imagina a quantidade de carbono que se emite cada vez que uma área grande é queimada. É imenso. Então, eu até pergunto, teve essa história? Teve? Não. Está tendo drama do Rio Grande do Sul? Quero dizer que nós todos temos que ser solidários. Eu mesmo já fiz três doações através daquela ONG Ação da Cidadania, que é dirigida pelo Daniel Souza, filho do nosso querido e saudoso Betinho. Mas tem várias outras ONGs, as pessoas realmente se mobilizaram. O brasileiro, ele tem esse espírito de solidariedade, que, aliás, é o espírito dos brigadistas, um espírito de solidariedade, sempre. Agora, tem no Congresso Nacional 26 projetos de lei que são antiambientais e anticlimáticos, apesar de toda essa desgraceira do Rio Grande do Sul. Então, a pergunta é que desgraça mais tem que acontecer para cair a ficha e retirarem projetos que diminuem a proteção ambiental, que diminuem a punição para os criminosos ambientais e restringem áreas indígenas, reservas, reservas biológicas, APPs, áreas de proteção permanente, que são as margens dos rios e as encostas. Então, é tudo muito triste e a gente tem que enfrentar. Eu queria, então, começar pedindo uma salva de palmas a todos os brigadistas que estão aqui, que são os autênticos heróis, heróis que dedicam sua vida, na maior parte das vezes, sem qualquer remuneração ao combate a esses incêndios. Vamos, então, passar aos nossos companheiros de mesa, como eu disse, aguardando o Edgar, que está a caminho, teve um problema com o carro a caminho daqui, assim que ele chegar, Alba, você me avisa para ele compor a mesa aqui conosco. E, depois das duas primeiras intervenções, vamos ver se a gente ouve o nosso companheiro que está aí na escuta e tem um horário. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra aqui em primeiro lugar. Vou passar a palavra em primeiro lugar ao Leandro Veloso Hilton, que é coordenador das Brigadas dos Voluntários de Incêndios. E por que isso? Porque foram realmente esses brigadistas que nos procuraram e deram margem a esses três projetos que vocês têm, que depois nós vamos discutir. Vou explicar melhor cada um deles. Nós não temos um prévio fogo estadual. O IBAMA tem. O INEA deveria ter. Nós não temos um sistema integrado de combate que deveria haver coordenado pelos bombeiros e pela defesa civil, é claro, mas tem que estar integrado. Muitas vezes, esses brigadistas e bombeiros civis sequer são cadastrados. Não tem os equipamentos, não tem cursos. Então, como é que você vai criar um sistema se você sequer tem cadastrado aqueles que, na hora do aperto, as pessoas recorrem a essas pessoas? Mas são invisíveis. São invisíveis. São heróis invisíveis, como se não existissem. Então, vamos começar com um Leandro Veloso, depois vamos ouvir todos os nossos companheiros de mesa, e depois vamos abrir aqui a todos vocês. Eu depois vou anunciando as presenças aqui de representantes de várias instituições, de vários mandatos. Tem, inclusive, órgão da EMATER, que eu até mencionei a importância, está aqui a EMATER presente, é importante a questão para a prevenção, a conscientização dos agricultores, a questão das queimadas as agrícolas. Estou vendo aqui, estamos com o secretário de meio ambiente de Paraty. Cadê o secretário de Paraty? Está lá atrás. Bem-vindo. Bem-vindo. Temos aqui também a representação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, está aqui presente, depois vamos ouvir, porque, é claro, muitas vezes são crimes ambientais, a questão dos balões, isso exige um trabalho de inteligência, e quem faz isso é a Polícia Civil, por definição. Por definição. Então, vamos começar aqui com Leandro Veloso, coordenador da Brigada de Voluntários de Incêndios Florestais, Guarda Nacional de Defesa Ambiental. Um bom dia a todos. Eu sou o coordenador da Guarda Nacional de Defesa Ambiental, e a gente atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde tem acontecido bastantes incêndios lá. E até queria agradecer ao Freire, que dá sempre uma força para a gente lá. O pouco material que a gente tem lá foi através do Freire e do nosso amigo Marcelo ali também, que sempre dá uma força para a gente. É como o nosso deputado falou, hoje a gente somos invisíveis, invisíveis. É o trabalho que a gente executa e não temos o reconhecimento. Ou até mesmo, como o deputado falou, o treinamento. Graças às amizades que temos, conseguimos algumas coisas através da amizade, do Freire, do Marcelo e do Nascimento, que é um amigo nosso também, entendeu? O motivo dessa lei ser implantada para a gente é grandiosa, porque é uma grande conquista. E agradecer, claro, o nosso deputado por ter abraçado, ter nos ouvido, e hoje está brigando por uma situação bem complicada que se encontra no Rio de Janeiro hoje. Leandro, você podia falar um pouco, tipo assim, muita gente não conhece, quer dizer, quem são esses brigadistas? Como é que eles atuam? Qual é a situação deles? O que a gente necessitaria fazer para que o trabalho fosse mais reconhecido e mais efetivo? Não, claro. Então, como eu falei, a gente atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde somos sediados lá. E todos os incêndios que ocorrem lá estamos sempre presentes a tentar combater lá, na medida do possível, até porque hoje a gente não tem nenhum carro para levar, a gente usa o carro próprio. Hoje nós usamos o meu carro, eu tenho um carro particular meu com as ferramentas doadas aqui, como eu já falei com o Major Freire, a gente atua com o nosso carro. E faz, dentro da medida do possível, sem reconhecimento algum, a gente vai e faz o nosso trabalho. Quais seriam, do ponto de vista de vocês, vocês já conversaram comigo isso, mas isso está sendo gravado ao vivo pela TV Alerja, nós temos também aqui a InterTV, também está nos acompanhando, a Globo, que cobre a região dos lagos, a região serrana também, sempre muito atenta às questões ambientais, porque tanto a região dos lagos quanto a região serrana são regiões que têm muitos problemas ambientais, muitos problemas ambientais, inclusive sofre também com as queimadas, com as enchentes, com os deslizamentos, vamos lembrar a crise de 2011 em Petrópolis e várias outras, e tudo isso tem a ver com a questão ambiental também. Cada vez que você queima e tira a vegetação de uma encosta, isso significa que a próxima chuvarada vai ter um efeito mais deletério que vai ter menos árvore para segurar com as suas raízes a água. Então, isso é uma coisa que eu esqueci até de dizer, o efeito que as queimadas têm em tornar mais graves as consequências de uma chuvarada e de uma enchente, porque a árvore segura com a raiz. Se você tira a árvore, você vulnerabiliza as populações que estão lá embaixo. O que a gente poderia fazer para reforçar, reconhecer e qualificar o trabalho dos brigadistas? Então, hoje, ao meu ponto de vista, com a implantação dessa lei e a implantação do programa de combate a incêndio estadual, poderíamos estar minimizando as destruições dos incêndios com o monitoramento, compondo uma força-tarefa no combate desses incêndios. Através dessa lei, como o senhor mesmo falou, não existe no estado do Rio de Janeiro, estamos falando de nível estadual, não existe um plano de combate a incêndio florestal. Entendeu? Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ouçamos agora o major Rafael Freire, que é chefe de serviço e acompanhamento da gerência dos guarda-parques do INEA, cumprimentando pela sua presença, cumprimento todos os nossos companheiros do INEA, todos os guarda-parques também. Eu me lembro que a primeira vez que a gente fez o concurso do guarda-parque, deve ter sido talvez em 2011, não sei, foi em 2011? 2011. Está aqui o Marcelinho. estava o André Ilha, André Ilha, Coronel Padrone, nosso companheiro, Coronel Padrone. Eu me lembro que a gente fez um concurso, era para cada unidade específica, para não ficar o cara a fazer e depois vir todo mundo para o Rio de Janeiro, por exemplo. E depois, de passados no concurso, teve um treinamento, tanto prático quanto teórico. E, realmente, eu tenho muita pena. Vários daqueles guarda-parques estão empregados temporariamente, mas, realmente, eu estou lutando e vou lutar sempre para ser uma função de Estado, porque eu acho que o guarda-parque é o coração de humanidade. Pouca gente conhece realmente o trabalho, porque tem o INEA, tem o diretor do parque, que é do INEA, tem os agentes do INEA, para fiscalizar, para multar, tem que ser uma pessoa do INEA, concursada. Aliás, nós fizemos o primeiro concurso do INEA também, junto com a criação do INEA, em 2008. Agora, o guarda-parque, ele, por exemplo, tem um visitante, tem uns estudantes, ele é o coração, ele orienta aquilo tudo, ele mostra, ele fala com as pessoas do entorno do parque, então, ele conhece profundamente aquilo, mesmo para fazer valer, porque cada parque tem um plano de manejo. Então, diz, olha, tais e tais áreas podem visitar, tais e tais áreas não podem visitar, porque tem animais ameaçados de extinção, espécies ameaçadas. Então, muitas vezes, você faz esse plano de manejo, mas quem é que vai estar lá no local para garantir que o plano de manejo vai ser respeitado? São os servidores do INEA, que geralmente é um número pequeno, aliás, tem que ter mais servidores do INEA. eu até fiz uma lei, tive há pouco tempo com o secretário discutindo, como essa situação fiscal do Rio de Janeiro não pode fazer novos concursos, eu fiz uma lei para validar os concursos anteriores, para poder contratar aqueles que passaram nos concursos anteriores, enquanto o Rio está com a corda no pescoço e não pode fazer concurso para novas pessoas. Bom, mas então ouçamos o major Rafael Freire, que por todos é elogiado por sua ação à frente dos guarda-parques. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do presidente do INEA, o senhor Renato Jordão, e do nosso secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, trazer a todos aqui as nossas cordiales felicitações, porque o INEA entende tudo o que os voluntários passam no dia a dia, porque o INEA é quem realmente está dentro das unidades de conservação, o INEA é quem realmente está à frente do... na área executiva, logicamente, à frente dos trabalhos de conservação ambiental no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz em ter sido convidado para essa audiência pública, principalmente para poder, como o deputado falou, demonstrar o trabalho dos guarda-parques e também demonstrar a visão que a gente tem dos voluntários de combate a incêndio florestal. Uma coisa que foi falada aqui e que é verdade é, infelizmente, senhores, o trabalho de vocês é invisível. Quando a equipe do deputado Carlos Mink me procurou através da ALBA, ela falou comigo que tem cerca de 600 brigadistas voluntários no estado do Rio de Janeiro e a gente não sabia. Em alguns lugares, e estou à frente da gerência de guarda-parques há 11 meses, confesso para vocês que os brigadistas voluntários de incêndio, como o meu amigo Veloso aqui, atuavam dentro de unidade de conservação em conjunto com a equipe de guarda-parques e a gente da administração não tinha ciência. Então, desde que a equipe do deputado Carlos Mink fez contato, eu me debrucei sobre o assunto. A gente conseguiu fazer uma doação de materiais para a equipe do Veloso, que, deputado, eles atuam em uma área onde existia um posto de guarda-parques e não existe mais. Então, aquela área, a gente entende que o Estado um dia entendeu que era necessário ter uma equipe lá e atualmente não tem. Então, quem faz o papel do Estado nessas lacunas são os brigadistas voluntários e a gente precisa reconhecer o trabalho deles. Não há como a gente... Eu faço um paralelo em conversa com o nosso secretário Bernardo Rossi. O paralelo que eu fiz foi a gente não pode negar a população de se proteger, se autoproteger dos efeitos nocivos dos incêndios florestais. Se o Estado conseguisse abarcar todas as funções e ser onipresente, tudo bem, vocês iam poder não se expor ao risco que é o combate a incêndio florestal, vocês iam poder dispor do tempo de vocês com a família de vocês, mas como o Estado não se faz onipresente, é necessário para que vocês tenham o bem-estar de vocês salvaguardado, que vocês se exponham ao risco, que vocês disponham do tempo de vocês para poder fazer a função de brigadista voluntário de incêndio. Então, assim, para a gente apoiá-los passou a ser uma prioridade quando eu cheguei à frente da gerência de guarda-parques. A gente teve bastante trabalho, a nossa equipe é reduzida, os nossos guarda-parques também fazem um trabalho que não é reconhecido e a gente vem tentando melhorar isso. Exemplo, claro, é a gente, como o deputado bem falou, em 2010 o serviço de guarda-parques foi criado através da sessão de 50 bombeiros militares para o INEA para que eles servissem como guarda-parques até que fosse realizado o concurso temporário que foi realizado em 2011 e a primeira turma entrou em 2012. Atualmente, o serviço de guarda-parques é um serviço realizado através de terceirização de mão de obra, muito por conta da situação fiscal do nosso Estado que não permite a realização de novos concursos. porém, a gente pode melhorar a vida do nosso trabalhador, do nosso assemelhado, mesmo não podendo fazer tudo o que a gente gostaria. E um exemplo disso é até o ano passado os contratos de guarda-parques eram anuais. Então, encerrava o ano, existia uma nova licitação, existia uma mudança na empresa que estava lá no guarda-parque e para a gente poder aproveitar os guarda-parques que eram bons e que eram indicados entre uma empresa e outra, os guarda-parques desde 2017, por exemplo, não tiram férias. Então, o que a gente fez? A gente aprovou um projeto no FECAM para que o contrato próximo de guarda-parques seja um contrato de quatro anos. Ótimo. Para que a gente não perca a continuidade, mas que a gente também possa valorizar a pessoa que está atrás daquela farda de guarda-parques. E é isso que a gente quer trazer para vocês. O INEA, através da gerência de guarda-parques, possui um programa chamado CPDF. Ele é Capacitação e Prevenção e Defesa Florestal. Esse programa visa dar treinamentos de combate a incêndio florestal. E esse programa, por algum motivo que eu não sei explicar, ele só fazia parceria com instituições militares ou com instituições governamentais. e o nosso secretário Bernardo Rossi, em conversa comigo, já... E aí, isso, eu posso garantir que foi antes desse trabalho, determinou que a gente passe a dar treinamentos para equipes de brigadistas voluntários no nosso Estado. Muito bem. Então, a gente entende que o Estado, se não pode fazer tudo, que faça alguma coisa e que possa dar um treinamento, que a gente possa cadastrar no INEA todos os brigadistas voluntários e que a gente possa fazer um cadastro para essa excelente iniciativa que é o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, para que a gente saiba onde cada grupo voluntário atua, possa saber qual é a necessidade de cada grupo voluntário para que a gente possa atuar em conjunto e aí, sim, a gente poder fazer a diferença no meio ambiente do Estado. Importante ressaltar, deputado, a gente fez, a gente, lá no INEA, a gente atua em todas as áreas, a gente atua na prevenção, na preparação, no combate através dos guarda-partes e a gente, esse mês, tem três semanas, a gente lançou o programa Fumaça Zero 2024. É um programa que existe desde 2020. no qual a gente faz ações com a aparência de fiscalização, mas com cunho de educação ambiental em locais onde a gente verifica que tem muita incidência de incêndio florestal, que é uma notificação preventiva de incêndio, ela não tem cunho punitivo, e a gente vai com os nossos agentes e agentes de mais de 30 prefeituras, e a Defesa Civil Estadual também está participando, para poder explicar os efeitos nocivos do uso do fogo. E a gente tem um resultado tão bom que em três semanas, ano passado, a gente teve 1.024 notificações. O período dessa operação é de maio a setembro. Em três semanas, a gente está chegando a 420 notificações. Então, esse ano, a gente acredita que vai passar de 4 mil notificações. Você vai mais do que dobrar. Mais do que dobrar. Isso é assustador. É fruto da boa vontade no trabalho, que a gente vê nos voluntários, que a gente vê nos guarda-partes, que a gente vê no senhor, que são pessoas que realmente querem fazer a diferença. Porque é muito fácil a gente observar um efeito nocivo numa tragédia como se fosse no Rio Grande do Sul. É fácil a gente observar o efeito nocivo. Mas o incêndio florestal, e eu vou trazer um exemplo para a minha casa. O meu filho tem bronquite. E teve um incêndio florestal no morro que fica atrás da minha casa. E não foi nem na vertente para onde eu moro, porque ela é uma vertente latifoliada que não vai pegar fogo. O vento levou a fumaça para a minha casa durante a noite toda. No dia seguinte, meu filho estava com uma crise de sinusite. Então, o efeito para o meio ambiente é péssimo. Mas o efeito pessoal também é muito ruim. O efeito da casa de uma pessoa que fica cheia de fuligem, ela acabou de limpar, para ela é muito nocivo. O efeito de saúde é muito nocivo. Então, a gente tem que pensar no macro, mas também no micro. E, por isso, urgem que a gente façam as ações o quanto antes que a gente possa operacionalizar esse sistema que o INEA vai apoiar e que a gente possa melhorar de sobremaneira o combate ao incêndio florestal no Estado do Rio de Janeiro. Beleza. Obrigado, Major Rafael Freire, chefe do Serviço de Acompanhamento e Gerência dos Guarda-Parks. Deixa eu te perguntar uma coisa, Major. Atualmente, pelo que me consta, tem cerca de 230, quantos guarda-parques nós temos? A gente tem 273. 273. Isso vai aumentar para 300 na licitação que está na rua. E qual seria o número ideal? 814. 814. Então, o que a gente tem seria atualmente um terço do que a gente precisaria. Pouco mais de um terço. Pouco mais de um terço do que a gente precisaria. Outra coisa, o que você acha da ideia de um dos projetos aqui, vários sugeridos aqui pelos nossos brigadistas, de ter um breve fogo estadual? Eu acho excelente. depois a gente vai ouvir o IBAMA estar aqui presente. E esse sistema integrado, você já falou, que acha muito importante essa coordenação, saber exatamente os municípios. Eu pergunto aqui se chegou aqui o nosso... Então, vamos ouvir rapidamente agora, peço apoio aqui do nosso sistema aqui. Temos aqui conosco na linha, no Zoom, o Coronel Barroso. É um coronel bombeiro militar, engenheiro florestal, especialista em prevenção e controle de incêndios florestais, mestre em defesa e segurança civil. coordenou vários estudos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Foi um dos idealizadores de uma das resoluções da ANP sobre exatamente prevenção e combate de incêndios. Então, vamos ouvir, agradecendo aqui a presença, ainda aqui por Zoom, do nosso Coronel Barroso e passo a palavra para ele. Está nos ouvindo, Coronel? Sim, senhor. Bom dia, meu deputado, bom dia a todos os presentes. Para mim é uma honra estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Estou falando aqui do Mato Grosso. A gente vive esse problema dos incêndios todos os anos. Infelizmente, há mais de 30 anos, o Mato Grosso é o campeão no número de focos de calor no Brasil. E nós tivemos aquele episódio fatídico, um desastre, uma catástrofe que aconteceu no Pantanó em 2020. e esse ano tudo indica que não vai ser muito diferente. No entanto, nós estamos muito mais bem preparados em razão de parcerias, em razão de integração de esforços. A bem da verdade, os incêndios florestais, infelizmente, deputado e assistência, quem está assistindo a nossa audiência pública, a tendência é só crescer. A ONU aponta que haverá um incremento de 50% dos incêndios florestais até o ano 2100. E a gente percebe isso claramente, se o ar está mais seco, se está tendo menos chuva, as chuvas estão mais concentradas, o período de estiagem está mais longo, ou seja, se tem mais seca, tem mais fogo, porque 98, 99% dos incêndios são causados pelo homem, são antropogênicos. Eu tenho uma pequena apresentação aqui, mas eu acho que eu não vou utilizá-la. Eu vou falar rapidamente... Coronel, você pode, inclusive, depois mandar essa apresentação para a gente, que a gente passa para os interessados aqui. Então, a gente podia realmente fazer como você está dizendo, agilizar, mas depois você manda para a gente que a gente se compromete a socializar essa vossa apresentação. Sim, senhor. Eu vou mostrar rapidamente aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, está ao contrário, enfim, esse daqui é a nossa PR 1014, que é a prática recomendada da ABNT, é um guia de requisitos e procedimentos básicos para combate a incêndio florestal. A bem da verdade, isso não é uma norma brasileira, mas nós estamos finalizando a primeira norma brasileira na área de proteção contra incêndio florestal e ela deve ser pública esse ano. A gente está fazendo a última revisão para ir para a consulta nacional. E o que é que acontece? Lá recomenda que nós estabeleçamos preventivos contra incêndio florestal. E um dos principais preventivos é exatamente a brigada de combate a incêndio. Isso não serve tão somente para áreas públicas, deputado, mas também para as privadas. Na verdade, para todas as áreas temáticas. Então, seria a área pública, as unidades de conservação federal, hospital e municipal, as terras indígenas, os projetos de assentamento e as áreas privadas, que, na verdade, constituem a maior parte do território nacional. 62,60% do território brasileiro são proprietários privados. Então, a recomendação que a ABNT faz é que se estruture esses planos de proteção contra incêndio florestal e que seja possível também fazer uso do fogo bom por meio do manejo integrado do fogo, utilizando queimas prescritas, recomendadas para determinados biomas. E, na verdade, nós temos dois biomas no Brasil, são seis biomas do Brasil. Dois desses seis não podem fazer uso de fogo porque vão causar danos irreversíveis, que é a floresta amazônica e a mata atlântica, exatamente o território onde se encontra o estado do Rio de Janeiro. No entanto, as áreas que já foram convertidas, é possível fazer uso do fogo. Eu sei que, no Rio de Janeiro, o INEA proíbe o uso de fogo em qualquer situação, está dentro da legislação, mas eu acredito que vai avançar no sentido de usar o fogo de forma prescrita, de forma adequada. E quem que vai fazer esse fogo? Brigadistas, voluntários, contratados, comunitários, civis, militares. Se vocês tenham uma ideia, aqui no Mato Grosso, nós temos um grande plano, um plano integrado de prevenção e combate em incêndio florestal elaborado pelo Comitê do Fogo. O Comitê do Fogo é um órgão subordinado à Secretaria de Estado e do Ambiente, equivalente ao INEA de vocês. Esse Comitê do Fogo é gerenciado por um bombeiro, foi criado em 2006, e ele articula com todas as agências correlatas, a nível federal, estadual, municipal, ONGs, entidades de classe, sociedade civil organizada e população em geral. Esse plano, cada um traz o que pode ser feito, organiza-se tudo e, na época que ocorre o fogo, é ativado o CIMAN, Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional. O CIMAN é uma coordenação feita utilizando a ferramenta de gestão Sistema de Comando de Incidentes, no qual tem lá no mapa da força, aí só participa do CIMAN, quem, de fato, responde a incêndios florestais, e os brigadistas estão lá também nesse sistema, os brigadistas aqui do Mato Grosso, e quando há um incêndio em determinada região, se tiver uma equipe de brigada próxima, ela vai atender. Então, eu estou falando uma coisa muito mais ampla até do que eu vejo que vocês, que é a pretensão, a intenção do senhor, que é criar o guarda-parque, ampliar o sistema efetivo do guarda-parque nas unidades de conservação, só que isso, nós entendemos que não é o suficiente. Então, aqui no Mato Grosso, criamos as brigadas municipais mistas, que são brigadas que são estruturadas por bombeiros militares e brigadistas civis contratados pela prefeitura, e essas brigadas são estruturadas em municípios que não possuem unidade do Corpo de Bombeiros, porque o bombeiro, infelizmente, aqui não está em todas as cidades, os 141 municípios do Estado. Então, no período crítico, ativa-se essa brigada. Também temos as brigadas estaduais mistas, que é bombeiro militar com brigadista civil, contratado pelo governo do Estado, pela SEMA, o equivalente à INEA de vocês, que também são contratados para atender a resposta às incêndios florestais. Além disso, nós temos as brigadas indígenas federais, que são gerenciadas pelo Previo Fogo, no entanto, também no Estado nós temos apenas 11, que não atende toda a demanda dentro do nosso Estado, nós temos muitas terras indígenas com grandes extensões territoriais, então também estão sendo ativadas as brigadas estaduais indígenas, no qual envolve bombeiro e brigadistas indígenas. E temos as brigadas voluntárias e comunitárias, que são organizadas e estruturadas, capacitadas e estruturadas por ONGs. Então a gente tem que entender que as ONGs são um ator importante no cenário de prevenção e combate ao incêndio florestal, porque o incêndio, todo incêndio começa pequeno, do tamanho de uma chama, então quanto mais próximo tiver a resposta, mais rápido vai ser controlado esse incêndio. Esse é o primeiro princípio do incêndio florestal. Então é fundamental a presença da brigada em todo o território nacional, em toda área que pode queimar, que pode iniciar um incêndio. Quais são essas áreas? As áreas rurais, que é boa parte do nosso território. Então a mensagem que a gente traz aqui é a importância da estruturação das brigadas, do reconhecimento dessas brigadas junto aos órgãos governamentais e que também elas fiquem coordenadas, sejam coordenadas pelas instituições correspondentes às suas áreas de atuação. Se é o ICMBio, se é a Unidade de Conservação Federal, o ICMBio tem que coordenar essas brigadas. Se é terra indígena, o Previo Fogo tem que coordenar essas brigadas. Se é propriedade privada ou qualquer outra área que não seja essas duas primeiras que eu citei, quem vai coordenar o Corpo de Bombeiros Militar por meio da Defesa Civil. Então a mensagem que a gente traz é essa. A gente tem hoje essa pequena prática recomendada que não detalha tudo da... Não está aparecendo, né? Não detalha tudo a respeito dos incêndios florestais, mas nós estamos escrevendo as normas acerca desse assunto com mais detalhamento e a primeira, como eu falei, vai ser os planos de proteção contra o incêndio florestal. Deputado, para finalizar então, eu estou colocando aqui, me colocando à disposição para colaborar da maneira que for possível. Eu trabalho com muitas brigadas aqui no Pantanal, com brigadas indígenas, com brigadas municipais vícios, inclusive foi minha dissertação de mestrado que eu frequentei aí na UF, né? O mestrado coordenado pelo professor Ailton. Nós escrevemos exatamente sobre esse tema, inclusive conseguimos reduzir a zero o número de foco de calor por dois anos consecutivos no município de Sinop, um município aqui no interior do estado de Mato Grosso, que sempre estava entre os dez que mais queimavam, conseguimos reduzir a zero, inclusive conseguimos conquistar um prêmio nacional pelo Ministério do Meio Ambiente, o prêmio de destaque na categoria A3P, o prêmio da A3P, na categoria de destaque no ano 2017. Então, isso prova que a brigada, sim, é um importante instrumento de resposta porque ele atende rápido ao incêndio. E ela não deve ficar apenas na área de conservação, mas também em todas as propriedades privadas. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Coronel. Coronel Barroso, muito obrigado aqui a sua experiência, a sua expertise e a de todos reconhecida. E nós vamos, Alba e equipe Bideguem, vamos incorporar algumas sugestões, essa ideia das brigadas mistas, que são até contratadas, e a história nos municípios onde não há bombeiros, eu acho muito interessante incorporar isso no nosso sistema integrado, no projeto de lei que fala isso. Eu, inclusive, Coronel, conheço o Sinop, quando eu era ministro, eu estive lá mais de uma vez combatendo as queimadas, aprendendo boi pirata, que era usado para entrar em áreas públicas, em terras indígenas e parques, e é importantíssimo esse trabalho de vocês. Então, vamos dar sequência aqui, ouvindo os nossos companheiros da mesa. Eu já anunciei, mas vou anunciar aqui a presença, depois seguramente vai falar, o Daniel Farias Pereira, ele é do DR, RJ, o DR é importante por causa que muitas vezes os incêndios acontecem, começam em vegetação próximo das estradas, alguém joga um cigarro aceso e depois aquilo vai se espalhando, e o DR é importante também. Eu já anunciei, mas falo aqui, o Marcelo José Teixeira de Almeida, que é o secretário de Meio Ambiente de Paraty, está aqui presente, muito importante, uma área que ainda tem bastante floresta, lembrando que a Ilha Grande, a Baía da Ilha Grande está lá, entre Angra e Paraty, e é uma área completamente estratégica para nós. Também aqui presente o Marcos Cerqueira, que é presidente do Centro Integrado de Ação Social e Ambiental Realengo Barata, então da área lá próxima também à Pedra Branca. Estou vendo aqui meu companheiro Marcelinho, que era Marcelinho Pedra Branca, ele começou trabalhando lá, depois em outras unidades, também na Baixada Fluminense, em outros locais. E eu me lembro, eu estava lembrando aqui, se falou aqui, você atua na Zona Oeste, o Parque da Pedra Branca, um parque muito importante, muito antigo, e ele está em uma área muito forte, populacional. Pega Bangu, Realengo, Campo Grande, e eu me lembro que a gente criou uma subsede, como é que chama aquela subsede? Exatamente, Piracuara. No tempo, exatamente, do André Ilha, exatamente. E me lembro, uma operação que a gente fez, a gente estava fazendo um plantio de um milhão de mudas na Pedra Branca, inclusive com cooperativas de plantadores, com recursos da Petrobras, eu me lembro que a gente tinha um problema, que muita gente tinha um gadozinho aí, vaca, cabrito, cavalo, e iam pastar lá na Pedra Branca. Então a gente plantava a muda e esses animais iam lá e comiam a muda. Eu me lembro que a gente teve que tirar esse gado de lá, o Padrone fez uma operação, parecia aquela música do Chico Voador, do Chico Buarque, do Boi Voador, que a gente tirou gado de helicóptero. Exatamente, impressionante. Então, você veja como é que é, você tem que cuidar, tem que reflorestar, tem que impedir as invasões, até a favelização entrando por dentro e, primeiro, a gente tentou convencer o pessoal de tirar o gado de lá, não adiantava você botar a muda, outra coisa, quem refloresta sabe que se plantar e não fizer pelo menos três anos a manutenção, você vai ter uma perda de 80%, você tem que fazer manutenção. Agora, se você plantar e for lá o cavalo, o bode, o boizinho, comer tuas mudas todas, então, aqueles que não tiraram quando a gente pediu, a gente teve que retirar por terra ou até por ar, aquelas operações que a gente fez naquela época. Bom, então, vamos continuar aqui com a nossa mesa, então, vamos ouvir agora o tenente-coronel Renato Grigorowski, corpo de bombeiros militar aqui do estado do Rio de Janeiro, lembrando que bombeiro e defesa civil são completamente articulados e tem um papel fundamental, inclusive, todos já pegando o outro lado, que é os planos de contingência, eu me lembro que depois da desgraça de Petrópolis, nós fizemos mapeamento de risco para todos aqueles municípios da região serrana, Baixada, Angra, Paraty, Noroeste. Depois do mapeamento de risco, a gente fez planos de contingência, o que era o plano de contingência? Dizer que, em vista daquele mapeamento, que casas tinham que ser relocadas, que encostas tinham que ser reflorestadas, que canais e rios tinham que ser desobstruídos, o que acontecia? Muitos prefeitos, não todos, pegavam o mapeamento de risco e o plano de contingência, botavam jarro de flor em cima e continuavam licenciando condomínios e shoppings naquelas áreas onde o mapeamento e o plano de contingência diziam nem pensar. Então, a gente teve que fazer uma outra lei, Marcelinho, dizendo o seguinte, que as determinações e restrições do mapeamento de risco e do plano de contingência tinham que ser incorporadas às leis de uso do solo e às leis orgânicas dos municípios, para não ser um papel que dá um trabalhão para fazer e era simplesmente ignorado na hora de tomar uma decisão de licenciamento. Em todos os trabalhos de prevenção, é claro que bombeiros e defesa civil são completamente fundamentais. Fundamentais. Lembrando também que a gente chegou a articular Alba e Bideguen, não sei se vocês lembram do tempo da nossa querida Lara, que teve a frente da educação ambiental, não está mais entre nós, está em outra dimensão, a gente chegou a articular aulas de educação ambiental que tinha o biólogo e o bombeiro, incorporando o conceito de prevenção à educação ambiental na escola, que é uma coisa muito interessante, até porque o Brasil, ao contrário de outros países, não tem uma cultura de prevenção, não existe uma cultura de prevenção entre nós. Então, a gente tem que semear, de preferência, sem agrotóxicos, semear uma cultura de prevenção. Então, vamos ouvir, vamos ouvir, como eu anunciei aqui, o tenente-coronel Renato Grigorowski, está aqui representando os bombeiros militares e, portanto, também a nossa defesa civil, tão importante para a questão dos incêndios, quanto para a questão em geral da prevenção. Então, possamos aqui, a palavra é sua, obrigado pela presença. A gente que agradece, deputado, e cumprimentando o senhor, que sempre atuando de forma apaixonada pelo meio ambiente, que quando a gente fala do assunto meio ambiente, você tem que se apaixonar. Sou formado em gestão ambiental pela UERJ, hoje eu atuo na Coordenação Especial para Assuntos Ambientais e Cidades Resilientes. Então, se a gente não gostar, não se apaixonar pelo assunto, o assunto não funciona. Até por conta da ausência dessa cultura de prevenção que hoje permeia ainda no nosso Estado brasileiro. Queria cumprimentar aqui a mesa também ao meu amigo Major Rafael Freire, que está no INEA, fazendo um trabalho belíssimo com os guarda-parques. O INEA, que é um parceiro direto da Secretaria de Estado Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. E trabalhamos muito, não é, Rafael? A gente trabalha na preparação, que é o mais importante, que, na hora que eclodir o desastre, não tem como você fazer a preparação junto com a resposta. Então, o trabalho já é feito de mitigação, de prevenção, já anteriormente, à eclosão da resposta em si. Parabenizar também aqui, já cumprimentando o Leandro Veloso. Leandro, quando a gente fala sobre prevenção, não são só os órgãos e instituições públicas das três esferas, estou aqui também com o meu amigo da esfera federal, também militando nessa área, também tem que se apaixonar por essa área para dar certo, mas a sociedade civil e os organismos que vinculam a parte do meio ambiente para que trabalhem nessa prevenção e na resiliência. E, quando a gente fala isso, a gente está falando dos desastres como um todo. Incêndios florestais são parte de um desastre, você também teve as chuvas no início do ano, então toda a sociedade tem que estar junto. Estou vendo aqui meu amigo Serqueira fazer um trabalho belíssimo lá em Realengo, tem que estar engajada a sociedade. Parabenizar pela sua iniciativa a esse processo e chamando uma pessoa que já desde muito tempo trabalha nessa área, o deputado Carlos Mink, que já foi o nosso secretário aqui de meio ambiente por duas vezes, e nessa última, em 2011, 2014, a gente fez os planos de contingências com a sociedade civil. Verdade. Porque a sociedade civil é aquela que é afetada, então a gente tem que chamar, tem que conversar, saber o que você, lá em Barra do Piraí, o que você está sendo afetado, o que você, lá perto do Parque de Cunhambé, o que você está sendo afetado, lá no Parque da Reserva da Pedra Branca, como é que você está sendo afetado, como a gente pode construir caminhos para melhorar. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, e melhoras. E, por último, cumprimentar aqui meu amigo Flávio Luiz Viana, do Ibama, também fazendo um trabalho belíssimo, um pré-fogo, esse trabalho aí também integrado com os estados, e o Rio de Janeiro não passa desapercebido. Como o deputado falou, a Secretaria de Estado de Defesa Civil tem o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro como seu braço operacional, faz parte da sua estrutura. E é o Corpo de Bombeiros, conforme a nossa Constituição e a nossa Lei de Organização Básica, ele compete as atividades de prevenção, controle, combate a incêndio florestal, além do monitoramento. Então, a defesa, para a gente poder entender, fazer um recorte aqui da nossa instituição, a Defesa Civil atua na preparação, na prevenção, desde as capacitações nas escolas, com as comunidades ao redor dos parques estaduais, das unidades de conservação, também trabalhando com as prefeituras também, que são as grandes responsáveis por dar resposta aos desastres. Então, a gente trabalha desde o desastre que vai das chuvas, dos alarmamentos, das inovações, até o desastre de incêndios florestais. E, na Defesa Civil Estadual, a gente tem um órgão de monitoramento dos riscos de incêndios florestais, que é o SEMADEM, é o SEMADEM RJ, que está vinculado ao SEMADEM Nacional, e a outros mais organismos e órgãos de cunho público, e que fazem o monitoramento das regiões que podem ser afetas por um desastre. No caso aqui, o desastre de incêndio florestal. Esse trabalho, senhores e senhoras, é um trabalho um ano inteiro feito. A gente não para. Os investimentos feitos pelo nosso excelentíssimo senhor, secretário de Defesa Civil e também comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Sampaio Monteiro, eles são massivos. A gente está percebendo aí, e eu sou um usuário também, eu sou população, eu posso precisar do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil em algum momento. A gente vê, deputado, viaturas novas aí que foram adquiridas, materiais novos que foram adquiridos, pensados. Essa nova farda, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, ela foi pensada no incêndio em si. Então, tudo isso a gente já faz para mitigar o problema. No Corpo de Bombeiros em si, a gente tem as expertise dos quartéis que estão lotados nos 92 municípios, na verdade, atuam para os 92 municípios, a gente fecha todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, e a gente tem dois batalhões, grupamentos especializados em incêndios florestais, um no Alto da Boa Vista e o outro em Magé. Do Alto da Boa Vista emana até as doutrinas de incêndio florestal com o seu curso do CPCIF, curso de prevenção e combate a incêndio florestal, emanando doutrina até mesmo para outros estados. E isso é muito importante, porque a gente acaba, no curso também, preparando mais agentes multiplicadores para os seus quartéis. E agora, nesse período de vegetação mais seca, clima mais propício para o incêndio florestal, agora de maio até setembro, outubro, nós temos a nossa Operação Extinctus. A Operação Extinctus, de um modo geral, de maneira Lato aqui explicando, ela engloba uma ação estratégica do nosso Estado maior, geral, para alocar bombeiros e recursos nos locais onde, no monitoramento prévio, a gente sabe que pode eclodir o incêndio florestal. Então, com antecedência, com prevenção, com preparação, a gente consegue ter uma boa resposta. E isso a gente tem no Corpo de Bombeiros, também integrando esforços com o INEA, como eu falei anteriormente, e com os demais organismos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e a nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Tudo isso atuando sempre, estudando as mudanças climáticas, a questão dos focos de calor. A gente tem o CPDEC, que é um centro que faz o processamento de dados em defesa civil, deputado, que faz o estudo de mapas de calor em cada local do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe a vegetação de um local, apesar de tudo ser mata atlântica, a gente está no bioma mata atlântica, mas o incêndio que acontece no local é diferente do outro. O tipo de solo é diferente, o comportamento daquela área é diferente. Então, tudo isso é mapeado e a gente tem, como o deputado mesmo falou, planos de contingência em que a gente tem escrito e descrito todas as ações de prevenção, de preparação, mitigação, resposta e reconstrução que precisamos ter no desastre. Isso tudo, senhores, é público, isso está em nosso site, tanto no site da Defesa Civil como no do Corpo de Bombeiros, é de acesso livre a todos para podermos assim construirmos como sociedade a preparação aos nossos desastres. E, finalizando, eu gostaria de trazer aqui, deputado, as estatísticas dos últimos incêndios e vegetações que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos. Então, em 2020, pegando aqui na parte geral, tivemos 13.674 incêndios de cunho florestal que podem ser dentro de uma APA, de uma unidade de conservação, ou mesmo incêndio que abrange a parte da floresta em área pública. E, nas APAs e parques, etc., a gente teve 2.137. Em 2021, tivemos praticamente o mesmo número, 13.679, e, nas APAs, 786. Em 2022, diminuindo, 12.002 na parte em geral e 339 nos parques e APAs, etc. Em 2023, 11.037 no geral e nos parques e APAs, 310. Em 2024, 6.798 na parte em geral e até então, e 182 nos parques. O que a gente vê com isso? Que a gente tem feito um trabalho e esse trabalho é coordenado, é conjunto, e isso também perpassa por todo esse investimento que está sendo feito, uma diminuição dos incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito bom. Precisamos melhorar? Muito. Precisamos melhorar. A ação aqui proposta visa trazer mais pessoas com mais olhos, com mais visão ao incêndio florestal em loco, deputado. Então, se a gente tem uma pessoa dedicada àquela unidade de conservação, mais rápido é a nossa resposta, como bem falado aqui, citado pelo coronel Barroso, e mais efetivo é esse controle desse incêndio florestal para ele não poder se alastrar. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a oportunidade. A gente esteve presente, deputado, em 12 de abril de 2014, falando sobre os desastres ocasionados pelas mudanças climáticas e o que o senhor liderou. Estava junto com o deputado Flávio Serafini. Fizemos ali um brainstorm muito interessante com participação da sociedade civil e eu acredito que o caminho é esse. É sociedade civil, órgãos públicos e privados que queiram que a coisa funcione. É isso que a gente precisa. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, tenente-coronel Renato Grigorowski. Eu chamo aqui para compor a mesa conosco, que já está presente, o Edgar José Silva Martins, que é secretário municipal de meio ambiente e agricultura da cidade Nova Iguaçu. Bem-vindo, Nova Iguaçu, dos municípios que têm mais atuado e mais organizado. Obrigado pela presença. Anuncio também a presença aqui entre nós do Renieri Pereira da Silva, inspetor de polícia da DPMA, Secretaria de Polícia Civil. depois eu vou querer ouvir o trabalho que vocês estão fazendo, sobretudo a parte de prevenção dos balões, que é um trabalho que tem que ser feito com inteligência. Também anuncio aqui a presença do Yuri Maia, coordenador ambiental da Fundação Ceperge, também do Rogério Faulha de Gouveia, que é gerente técnico estadual da EMATER-RJ. A gente já falou da importância da EMATER também na área da prevenção. Eu vou passar agora a seguir para o Flávio Luiz Viana, que é coordenação do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previo Fogo do IBAMA. Mas antes de ouvir o Flávio Luiz, em seguida o secretário Edgar Silva Martins aqui de Nova Iguaçu, eu queria só fazer umas pouquíssimas e rápidas perguntas ao tenente-coronel Grigorowski, que é o seguinte. Quando nós ouvimos aqui o INEA, o major Rafael Freire, ele deu um dado de aumento dos incêndios florestais, de aumento, um aumento significativo. Quando nós ouvimos o seu dado, era um dado de diminuição. Então, aqui nós temos que chegar a alguma conclusão, afinal, está aumentando ou está diminuindo? Essa é a primeira questão, porque nós temos que uniformizar, muitas vezes é uma questão de metodologia, qual é a base que você está considerando, muitas vezes os estudos partem de pressupostos e princípios estatísticos diferentes. Então, esse é um ponto. Mas eu vou colocar as outras e depois você responde em conjunto. Uma outra questão é a seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, que os bombeiros militares, portanto, vocês que são um órgão estadual, estão mais preparados para o combate de incêndios urbanos. E em relação à questão dos incêndios florestais, não é que não atuam, claro que atuam, mas que, do ponto de vista até do treinamento, dos equipamentos, da questão do acesso até dos veículos, que não estariam tão voltados para um incêndio florestal quanto que para os incêndios em prédios e localidades urbanas. E, por fim, a terceira e última questão que eu coloco é em relação às propostas que nós fizemos aqui. Porque desses três projetos, a gente vai depois tentar até unificar algum deles, o projeto de lei 2667 de 23 cria o sistema estadual de prevenção e combate aos incêndios florestais, um plano operativo decenal, etc., etc. E nós atribuímos aos bombeiros e à defesa civil um papel de coordenação, um papel de coordenação. Então, como esse é um dos projetos de lei, um dos três, os outros dois são mais ligados à questão dos brigadistas, que é o reconhecimento, o cadastro, o adestramento, e agora, com essa proposta, com essa exposição do nosso coronel Barroso, a gente vai trabalhar nessa história dos comitês mistos, que até vão ser uma valorização maior, que supõe pagamento também, que é importante. Mas, então, os três pontos são esses. O primeiro ponto é a questão da estatística, afinal, está aumentando ou está diminuindo. O segundo ponto é a questão da preparação, se realmente é fato ou não que os bombeiros estão mais vocacionados para o incêndio urbano em relação a treinamento, deslocamento, EPIs, etc., para florestal, ainda teria que melhorar bastante. E o terceiro é a sua opinião sobre esse projeto de lei, no sentido de, seguramente, cabem aperfeiçoamentos e as vossas sugestões serão muito bem-vindas, porque a gente está atribuindo aos bombeiros e à defesa civil um papel de coordenação desse sistema. Então, já que a gente está atribuído a esse papel, vocês são voz que, obrigatoriamente, tem que ser ouvida. Então, são as três questões que eu coloco para o tenente-coronel Grigorowski, antes de ouvirmos o Ibama e depois Nova Iguaçu. Perfeito, deputado. Talvez eu não tenha colocado aqui no início, essa aqui são estatísticas com atuação do Corpo de Bombeiros. Então, só para dar essa depurada, são números que vêm de participação do Corpo de Bombeiros nesse tipo de ocorrência. A gente tem mapeado isso através de um sistema, o CIGEL, um sistema próprio da corporação, onde a gente tem ali as estatísticas de todas as nossas ações de combate a incêndio e primeiro socorro, emergência para instalar, etc. Acredito que quando o INEA traz os dados, eles trazem os dados também de ações que eles mesmos já resolveram com incêndios que podem estar em seu início e que, como eles acabaram fazendo essa ação direta, computou uma estatística em que não necessariamente precisamos da atuação do Corpo de Bombeiros. Bem, com relação à questão do incêndio florestal, a nossa preparação, como eu falei durante a nossa explanação, nós temos dois grupamentos de socorro florestal e meio ambiente próprios, especializados nessa área. Isso porque a nossa Constituição Estadual de 89 faz isso acontecer em seus artigos de que o Corpo de Bombeiros precisava ter um local específico para isso. Como eu falei também na nossa explanação, o Corpo de Bombeiros tem o curso de prevenção em combate a incêndio florestal que é referência no Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, um dos instrutores de muito tempo, o Tenente-Coronel André Gomes, que hoje está no Estado Maior justamente para dar as doutrinas estratégicas, porque ele passou muito tempo na ponta, na parte de incêndio florestal, foi muito instrutor, inclusive de muitas pessoas que aqui estão. Ele participou, vi que no início, antes de começar aqui a nossa audiência pública, muitos foram cumprimentá-lo. Então, o nosso curso é um curso referência, inclusive com militares e outras pessoas de outros estados vindo fazer o curso conosco. E os equipamentos, como eu também falei, deputado, eles foram melhorados ao longo do tempo. E o investimento maciço foi feito em viaturas de combate a incêndio, em autobomba tanque, em carros de água, em carros de salvamento, em material específico, em material humano. Então, essa preparação já aconteceu anteriormente e vem acontecendo gradativamente. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros, sim, está preparado para os incêndios florestal. Vocês têm quantos helicópteros de combate a incêndio? São, temos sete helicópteros de combate a incêndio e alguns helicópteros também são feitos com transporte inteiro hospitalar, transporte de vítima, entre outros. também esse trabalho é feito integrado com, no caso, transporte inteiro hospitalar, com a SESG e outros órgãos que fazem parte lá do SEGOA. E quanto ao projeto nosso, de integrado com papel fundamental para os bombeiros e defesa civil? Na terceira parte, como também a gente passou, tudo que vem a atuar com resiliência, com prevenção, sempre vai ser positivo. a participação direta dessa mão de obra que quer trabalhar, que quer estar ali em loco, que quer dar esse suporte, são olhos do Corpo de Bombeiros em cada uma dessas estações, dessas unidades de conservação. Então, a coordenação do Corpo de Bombeiros na hora do incidente, como também já é previsto isso nos desastres feitos pela Defesa Civil, ela já acontece, isso com o nosso GRAC, com outros setores em que a gente acaba acionando na hora do desastre. E é muito positivo a gente ter, assim como hoje já existe, aliás, desde 2013, a Resolução SEDEC número 31, que fala sobre os bombeiros profissionais civis em estabelecimentos como shoppings, etc. Se a gente considerar, como o senhor falou, mapear essa área dessa unidade de conservação, desse parque, e que esse brigadista, esse guarda-parque, ele souber o que é a missão dele ali presente, tendo o Corpo de Bombeiros ali como seu partícipe, juntamente, para a gente atuar no combate à incêndio florestal, com certeza, deputado, vai ser muito bem-vindo a esse projeto de lei. Beleza. Então, obrigado aqui pelas respostas. E passamos, então, ao nosso companheiro, Flávio Luiz Viana, coordenação do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios, aos Incêndios, breve fogo do Ibama. Primeiramente, está ouvindo aí? Sim, sim, está bom. Primeiramente, é cumprimentar a mesa, o Mink, deputado, sempre aguerrido na questão ambiental, já nos conhecemos desde a época que o senhor era ministro, presenciei a sua garra, e está de parabéns aqui com a situação do evento. Então, me apresentando aqui, o Centro Especializado de Prevenção e Combates Florestais, é o Previo Fogo, sediado em Brasília. Ele coordena todas as operações do país inteiro. E nós temos aqui no Rio de Janeiro uma unidade especializada de pronto emprego, com 30 homens. E essa unidade, ela dá apoio total ao Rio de Janeiro, enquanto não é acionada para combates fora do Estado. e muitas vezes fora do país. Então, nós nos colocamos à disposição de ajudar no que for preciso dentro da questão tanto educacional como a questão operacional. Sempre damos apoio ao Corpo de Bombeiro, o Bombeiro nos apoia também. Nós trabalhamos com rondas diuturnamente em áreas de probabilidade de sinistro. Nós temos um monitoramento via satélite, que é feito o estudo diariamente das áreas de possível ocorrência de combate, que eu entendo que o mais importante de tudo é a pressupressão, a supressão e a prevenção operacional. ocorre dessa forma dentro do escopo do Previo Fogo. E queria deixar colocado aqui também que o mais importante, viu, Miki, dessa sua iniciativa, é a gente pode falar de estatística, nós podemos falar de estrutura, de probabilidades, é o combatente que está lá na frente de combate. Esse sim, seja voluntário, seja bombeiro, seja do Previo Fogo, nós temos que valorizar esse pessoal, porque sem eles nós não somos absolutamente nada. Então, o combatente que trabalha ali de graça, como voluntário, come mal, não tem estrutura, é guerreiro. Esse sim, a gente tem que dar o apoio devido. Ok? Beleza. Então, estou aqui para a maior desfrazecimento. Flávio Luiz também queria fazer uma pergunta para você, antes de nós ouvirmos aqui o secretário Edgar Silva Martins de Nova Iguaçu. É o seguinte, eu conheço aqui o Ibama do Rio, inclusive sou companheiro do Rogério Roco, atual superintendente, antigo ambientalista, fez mestrado, doutorado na área ambiental. E, quando eu fui ministro, eu estava falando das unidades estaduais que a gente criou aqui, a gente duplicou o Parnaso, Serra dos Órgãos. Sim. Na época, era a dirigente o Ernesto. Correto, voltou, está lá de novo. Está lá de novo, gostei disso, ele esteve estudando lá fora e voltou. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, você falou um número, se não me engano, 60, o Previo Fogo aqui, 30. 30. Qual seria o número, claro, para o tamanho das unidades federais, vamos combinar que é um número pequeno. Qual seria o número adequado com a sua experiência para o Previo Fogo aqui no Estado? Aproximadamente. Vamos lá, Mico, deixa eu colocar para você. Você falou das unidades federais de conservação. Sim. Então, é o ICMBio. É o ICMBio. O sistema de proteção e combate à incêndio florestal do ICMBio é parecido com o Previo Fogo, mas ele atua só nas unidades de conservação. Por exemplo, o Parque de Serra dos Orgos, eles têm lá hoje 30 brigadistas. O Parque de Itatiaia deve ter hoje uns 25. Eu não sei porque... Sim, sim, você está no IBAMA. É, então, o quantitativo... Na verdade, a gente teria que somar uma coisa com a outra para ver o Ministério, quanto tem aqui, somando o IBAMA e o ICMBio. Para números reais, aqui no ICMBio, no Estado do Rio de Janeiro, deve ter em torno de 100, 120 combatentes. E temos um diferencial porque nós não trabalhamos com uma escala de trabalho. É tipo assim, tem a escala operacional de cada um, 12 por 36. Mas quando tem um incêndio, é full time. Eu sei. São 30 homens trabalhando direto, 15 dias, 20 dias, com a escala de repouso só entre o combate. Mas não acontece muito aqui no Rio de Janeiro porque a Mata Atlântica não tem esse tipo de incêndio tão como tem na Amazônia, 30, 50, 60 dias de combate. Então, aqui, nós temos um quantitativo que é razoável dentro da questão preventiva e operacional. Em matéria de equipamento. Nós somos bem assistidos também. Não tem que... colocar em relação a equipamento. E em relação à coordenação de vocês, porque um desses projetos, uma das coisas principais nossas, além da prevenção, é a integração. Correto. Vocês, atualmente, vocês têm uma integração boa com a Defesa Civil e com os outros órgãos aqui presentes, o INEA, etc. Sim. Ou poderia melhorar bastante isso? Deixa eu falar. Nós trabalhamos com prioridades. Aqui no Rio de Janeiro, como no país inteiro, é a Unidade Federal de Conservação, o Estadual e o Municipal. Todas elas são assistidas por nós dentro da nossa possibilidade. Entendeu? E a cooperação existe. Não vejo nenhum problema. O Corpo de Bombeiro é parceiro, as prefeituras são parceiras, cada um dentro do seu limite. A gente vai ouvir, aliás, você falou em prefeitura, vamos ouvir logo aqui, a seguir, o Edgar, lembrando que a maior parte das prefeituras não tem um sistema eficiente de combate a incêndio. Esse é um dos temas que a gente vai tratar logo agora, a seguir com o Edgar. Então, está bom. Obrigado. Então, vamos ouvir, então, o Edgar José Silva Martins, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Iguaçu, um dos municípios que tem o sistema melhor integrado. E a gente tem que trabalhar para que outros municípios se mirem nesse exemplo e depois trabalhar com esse conceito das brigadas mistas, que eu achei bem interessante. Então, obrigado aqui pela presença. A palavra é sua. A palavra é sua. Tem que falar só pertinho, porque são microfones antigos. Tem quase que encostar. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Cumprimento o deputado, cumprimento a mesa. Deputado, é uma honra estar aqui falando desse tema. O meu primeiro contato com o incêndio florestal foi em 2015, no Preve Fogo. Foi o meu primeiro curso de combate foi no Preve Fogo na Reserva Biológica do Tinguá, que na época sofria muito na área de Rio Douro, na parte de Nova Iguaçu. O incêndio começava no município e acabava adentrando na Reserva Biológica. E aí foi o nosso primeiro contato para poder auxiliar a Reserva Biológica, que naquele momento tinha uma dificuldade muito grande no efetivo, que é na maior parte das unidades de conservação. Geralmente, o efetivo é o que mais nos deixa com medo do que pode acontecer se você não conseguir dar a resposta correta ao incêndio. Mas, depois de muitos combates a incêndio, a gente começou a parar para pensar no seguinte, a gente estava pecando em uma coisa, a prevenção. E aí, a partir disso, a gente começou a identificar, mas por que todo ano aquela quantidade excessiva de incêndio? E aí começamos a identificar as causas. A primeira causa lá em Nova Iguaçu era a questão de renovação de pasto. Depois, a especulação imobiliária. Então, o cara já sabe que hoje a supressão vegetal tem uma medida compensatória e que Nova Iguaçu acaba sendo bem cara justamente para estimular a questão da supressão. Então, o empresário se instala. Então, se ele tiver que desmatar, ele vai pagar muito caro para isso. Então, em alguns momentos, inviabiliza aquela instalação do que for, uma indústria em uma área de floresta. A questão da caça de pássaros, que parece que não, mas também entrou dentro desse trabalho de inteligência. Nesse período, o cara coloca fogo na vegetação, acabou o alimento e o pássaro vem mais fácil nas gaiolas, nos seus açopões. E a gente começou a intensificar onde caberia a gente esse trabalho em relação aos pássaros. A gente, com a guarda ambiental, conseguiu fazer um trabalho maçante ali de patrulhamento, diminuindo bastante. Na questão dos gados, está sendo um pouco mais difícil porque o município de Nova Iguaçu, apesar de ter dois terços de unidade de conservação nos seus 520 km², a gente tem como o Rio de Janeiro dividido. Um lado é tráfico, outro lado é milícia, tem áreas que a gente não consegue entrar, tem uma dificuldade muito grande. No incêndio do ano passado, a gente, no alto da montanha, apagando, e daqui a pouco eu vi um laserzinho no meu peito. E aí, meu Deus, eu pensei que era alguém brincando lá de baixo, jogando laserzinho, daqui a pouco o rapaz que estava na viatura passou um rádio, cara, desce agora. Eu falei, o que houve? O pessoal do tráfico está aqui na viatura, mandou vocês descerem, e esse laser é do fuzil. E aí a gente desceu, não fomos esclachados em nenhum momento nenhum, o rapaz só falou, para entrar aqui tem que pedir autorização, e aí o fogo está pegando, e aí, imagina, eu tenho que ir no tráfico, pedir autorização, para entrar, para poder apagar o incêndio. Então, assim, uma situação muito complicada, e aí a gente começou a buscar estratégias. E qual foi a estratégia que a gente adotou a partir disso? A gente começou a fazer uma capacitação para a população. Então, a partir do primeiro curso, a gente já está no quarto agora, de capacitação de prevenção em combate a incêndio, a gente acaba pegando não voluntário para o combate, mas mais para a questão da prevenção, isso nos ajudou muito, porque aí vem um cara da comunidade, do entorno dessas unidades de conservação, e aí ele começou a ser um multiplicador na denúncia de quem coloca, e aí a gente vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência para que venha a investigação, o trabalho da Guarda Ambiental nessa questão de estar se intensificando a fiscalização nessas áreas onde a ocorrência dos incêndios são maiores, então todo ano quando você faz o registro de incêndio, ele começou naquele local, então você vai intensificar o patrulhamento naquele local para que isso não venha a acontecer. de 2020 a 2023, os incêndios realmente deram uma redução, só que para agora, se a gente for comparar abril desse ano com abril de 2020, 2021, 2022 e 2023, o aumento foi muito grande, em um mês a gente teve mais incêndio do que a gente teve em um ano inteiro, por exemplo, o motivo a gente ainda não sabe, mas aumentou de uma forma considerável, e aí a gente tem intensificado cada vez mais, só que a gente sente, eu cheguei a ler a sua proposta, achei fantástica, só que eu fico preocupado porque em 2014, dentro do comitê de vacina hidrográfica do Guandu, teve o plano associado de prevenção e combate a incêndio florestal, que no momento era promissor, só que aí fica o plano e aí a revisão do plano, aí o plano da revisão do plano e efetivamente o que sai? Nada. Porque na hora de comprar os equipamentos para distribuir para os municípios, isso não aconteceu. alegaram que teve vazio, que ninguém quis vender. Ué, o Estado consegue comprar material de combate, de prevenção e combate, desde EPI ao próprio equipamento? O INEA consegue comprar? E aí como que o comitê não conseguiu comprar? Bem complicado, Miki. Então, a gente sente essa dificuldade em relação, essa relação do município ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, eu agradeço a parceria lá em Nova Iguaçu, o quarto GBM, ele tem sido sempre de pronto. a gente sabe que a questão da vida, às vezes, essa mentalidade, o bombeiro está pegando fogo num prédio e em vegetação ele vai dar prioridade ao prédio, com toda certeza, a gente entende isso, mas o bombeiro é sempre o primeiro acionado, na hora que brada um incêndio lá no município, e aí, quando consegue estar, legal, se soma, quando não, acaba a nossa guarda ambiental fazendo o combate. Às vezes, apoia com a ABT para poder encher nossas bombas costais, tudo isso. E, Mink, uma coisa que você criou lá atrás, que você ajudou a colocar nesse Estado e acho que a gente podia pensar em formular é a questão do ICMS. Por que não pode botar o ICMS em uma parte para obrigar os municípios a ter sobre... ICMS verde. Isso, é ecológico isso, desculpa. Para poder obrigar, porque como tem municípios que têm o manancial e ele pontua e ganha e outros municípios não, vai acontecer. Aqueles municípios que têm o problema de incêndio florestal, que acaba sendo um desastre pela 12.608. Então, se é um desastre, tem que ter esse olhar. E por que não o ICMS ecológico, uma partezinha, para poder incentivar os municípios a criar as suas brigadas, implementar as suas brigadas? Porque hoje, muitos municípios têm essa dificuldade da sua lei orçamentária anual de você aportar recursos. Porque, se a gente for pegar hoje todas as secretarias de meio ambiente, vamos botar na região metropolitana, se você for ver os recursos destinados dentro do orçamento de uma prefeitura, é isso. Se a gente está em um momento de emergências climáticas, com a dificuldade que se está, se a gente está aqui em uma audiência dessa, pensando na vida, porque, ao cuidar da vegetação, ao cuidar do meio ambiente, a gente está cuidando da vida. E o orçamento se é desse tamanzinho, e aí fica um pouco discrepante. Então, eu acho que a gente tem que dar esse foco para a gente conseguir tirar do papel. Porque, senão, desculpa, eu fico pensando que é mais uma lei que está no papel e, na hora de efetivar, vai vir um, dois, três, porque gosta da causa e vai estar junto com o tema. Outros não, porque já estão... É tanta coisa que tem que se fazer, às vezes você tem uma, duas, três, quatro, cinco funções, tem que ficar apagando incêndio, no bom sentido, o tempo todo, e aí, efetivamente, você não consegue tirar do papel e estar junto, criando soluções para poder, de fato, a gente chegar, de repente, numa próxima audiência, e estar falando, nossa, o incêndio de 2026 zerou. Imagina, olha só, um sonho, como a gente viu a Mata Atlântica aumentando, graças a você, todas as suas ideias enquanto secretário de Estado de Meio Ambiente aqui, isso veio trazendo os resultados agora. A Nova Iguaçu, agora a gente já plantou em quatro anos mais de 100 mil árvores. Tem áreas lá que a gente conseguiu recuperar, que era capim, e hoje é uma grande floresta, recuperando mananciais e ajudando nas emergentes climáticas, com redução de ilhas de calor e ajudando um pouco da população. Mas precisa muito, e assim, a lei, eu cheguei a ler, muito boa, mas eu acho que a gente precisa ter mecanismos mais efetivos para a gente conseguir tirar alguns planos muito bons que estão no papel e que efetivamente... Inclusive de financiamento. Não, sem dúvidas. Sem dúvidas, com toda a certeza. E aí é assim, criar o critério de que cada município que tenha esse tema de incêndio florestal e que ele crie seus planos de incêndio florestal. Porque se ele não criar um plano, ele não sabe para onde ele começa, para onde ele vai, e aí vai ficar sempre apagando incêndio, literalmente. Pegou fogo aqui, ele vai ali, mas ele não sabe quanto que gastou, o quanto que ele empenhou, ele não consegue planejar para o próximo ano, até se planejar para uma loa, o quanto que ele precisa ter para garantir que aquela área continue preservada. Agradeço muito aqui a fala do Edgar José Silva Martins, que é o secretário municipal de meio ambiente e agricultura de Nova Iguaçu. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, mas já dizendo agora que a gente está abrindo, já tem três inscritos, vou dizer quem são os inscritos, o Yuri do CEPERJ, o Ranieri da DPMA, o Marcos Serqueira do Centro de Ação Social e Ambiental, o Paulo Bideguem do nosso gabinete, e também o nosso companheiro do INEA, o Rafael Freire, ele quer fazer algumas observações sobre os projetos de lei. Então, na verdade, temos já cinco inscritos. eu queria, antes, então, de passar a palavra para esses cinco, comentar e também fazer alguma pergunta para o secretário Edgar, que é a seguinte. Bom, primeiro, a primeira pergunta é a seguinte, é reconhecido que Nova Iguaçu tem esse serviço, graças a alguns obstinados, como você e outros, e a pergunta é a seguinte, por que você acha que a maior par dos municípios não tem? Essa é uma preocupação. Se é que você tem essa análise, mas como você convive no meio municipal, você pode dar uma dica para a gente da fragilidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, você falou e bem que tem que ter um financiamento, não pode ser um projeto como várias leis que não são cumpridas. lembrando que essa audiência pública é da Comissão do Cumpra-se. A gente, há vários anos, se dedica ao cumprimento das leis. Desde cedo, eu percebi que muito mais difícil do que fazer uma lei é fazer a lei ser cumprida. Algumas das nossas leis demoraram oito, dez, doze anos para serem cumpridas. leis de banimento do amianto, do mercúrio, várias outras. Até da educação ambiental, leis de cultura, não só de meio ambiente, de cultura também. Então, a gente não vai sossegar. Estudantes também, bem lembrado, as leis, passe livre, várias outras, também demoraram tempo para serem cumpridas, mas você tem toda a razão. A gente tem que fazer a lei já vendo qual vai ser a dificuldade, a viabilidade e vamos ver aqui no nosso projeto se está claro qual é que é a fonte de recurso para isso tudo funcionar. Se não tiver, a gente vai colocar o FECAM e outros recursos. Em relação à observação que você fez sobre o ICMS Verde, tem que dizer o seguinte, nós fizemos, se não me engano, em 2008 a lei do ICMS Verde, que é uma lei que tinha como objetivo não aumentar o imposto, mas dar mais recursos àqueles municípios que avançassem em três áreas. A área verde, que era criar e implantar unidades de conservação, a área marrom, que era acabar com os lixões e fazer a coleta seletiva, etc., e apoiar as cooperativas, e a área azul, que era melhorar a qualidade das águas, sobretudo, através de saneamento. Então, isso tinha que ser perfeitamente mensurável, porque, como não aumentava o imposto, se alguns municípios ganhavam mais, outros ganhavam menos. Então, a gente criava, e esse era o objetivo, como se fosse uma gincana ecológica, uma emulação para o município correr atrás. Não adiantava fazer um ano um avanço, tinha que continuar fazendo, porque, senão, outros iam avançar mais e ele ia perder dinheiro do ICMS Verde. quando eu fiz a primeira versão da lei, estava lá, não, infelizmente, é que foi aprovada, se bem que a lei é um sucesso absoluto, estava lá que 100% do recurso era para a área ambiental do município. E algum senhor, algum infeliz, veio dizer que eu estava me intrometendo na questão municipal e que eu não podia fazer isso, porque o município, uma vez tendo esse recurso, ele tinha que ter alguma liberdade em relação a isso. bom, então, este ponto da lei, o resto todo da lei ficou como estava e foi até sendo aperfeiçoada através de decretos, porque a lei, ela deu agilidade para ela poder ser aperfeiçoada através de decretos. Mas esse ponto, o que aconteceu? Eu, várias pessoas, vários ambientalistas de vários municípios falaram, poxa, a gente está arrecadando ICMS Verde, mas a educação ambiental, a guarda municipal ambiental está sem nada. então, o que eu sugeri? Que se fizessem leis municipais garantindo que a totalidade, ou 70%, ou 60%, pelo menos, do recurso do ICMS Verde fosse para a área ambiental do município. Prevenção, educação, tudo, fiscalização, e cerca, não sei o número atual, não sei se a Alba sabe, mas cerca de 28 municípios fizeram leis municipais garantindo que a totalidade, ou uma, aí ninguém podia dizer que era inconstitucional, porque aí era o próprio município dizendo o que ia fazer com o recurso do ICMS Verde. Mas eu já estou com uma nova interpretação que a gente pode, sim, estabelecer que, no geral, que esse recurso vá para a área ambiental e que cada município, dentro da sua autonomia, veja como fazer isso, mas que o princípio seja que o ICMS Verde vá para a área ambiental, a gente vai avançar aí. Eu não sei se Nova Iguaçu é um dos municípios que fez, não fez ainda, uma lei municipal dizendo, olha, o que a gente receber do ICMS Verde vai para a secretaria, vai para a prevenção, vai para a fiscalização, etc. Então, era esse esclarecimento que eu queria dar. E o último ponto, já que você está aqui representando também a Baixada Fluminense, dizer o seguinte, quando a gente cria parques, a gente criou o Mendanha Gericinó, um dos parques, o Marcelinho chegou a ser gestor desse parque, a gente também sempre tem o objetivo de fazer corredores florestais, muito importante, está a Inéia aqui. por exemplo, quando a gente fez o Parque da Pedra Selada na área de Visconde de Mauá, Itatiaia, Regente, a gente fez um corredor florestal com o Parque Nacional de Itatiaia, pensando até no Muriqui também, outras espécies que dependem de uma área grande. Então, esse conceito de corredores de biodiversidade ou corredores florestais é muito importante. Eu me lembro que a gente fez uma lei criando aquela unidade, aquele revisto, Refúgio de Vida Silvestre em Petrópolis, da Serra da Estrela, que ligava exatamente a APA Petrópolis, que é federal, à Reserva Biológica do Tinguá, que está aqui, na Baixada, Nova Iguaçu, Caxias, etc. Faltava para integrar as duas cerca de 5.500 hectares e a gente fez esse revisto, esse Refúgio da Vida Silvestre para integrar a área federal da APA Petrópolis com a área... Bom, inclusive, a Rebil Tinguá é federal também e outras unidades da Baixada. Então, a gente tem essa preocupação. Agora, curioso, olhem como eu estava dizendo isso, que, apesar de todas essas desgraceiras, o pessoal não aprende. Nós fizemos um trabalho de prevenção na Baixada Fluminense, que foi o projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas, originado da UFRJ. O que era esse projeto? A população que mora em cima desses rios e que eram quase um milhão de pessoas, o nome está dizendo Baixada. Então, quando chove e o mar está alto, o que acontece? As pessoas perdem tudo. Então, esse projeto tinha que arrumar casa para essas pessoas em lugar não longe do trabalho, da creche, para a pessoa não ser exilada, dragar os rios e colocar depois na margem um equipamento, um brinquedo, uma arborização, para que não voltasse a ser ocupado por outras pessoas. Muito bem. A gente fez também, na época, proposto pelos comitês de bacia, uma APA do Alto Iguaçu, que era para prevenir inundação. Isso, se não me engano, Firmino, em 2012. Firmino era presidente do INEA, está aqui conosco, seu companheiro aqui do INEA. E aí, essa APA era para ver áreas que tinham depressão, que tinham vegetação, que tinham poulders, exatamente para segurar as águas. vocês acreditam, não vou mencionar o nome, mas um deputado que é da Baixada, que é de Caxias, fez um projeto para acabar com a APA do Alto Iguaçu, que era para prevenir inundação. E olha que morreu gente no fim do ano passado, início desse ano, com inundação em Belfor Rocha, em Nova Iguaçu. Você era gestor dessa APA. Eu até perguntei, depois que teve a história do Rio Grande do Sul, eu perguntei, o deputado, você vai manter esse projeto que acaba com a APA do Alto Iguaçu, com os poulders, para segurar a água, para prevenir inundação? Ele ficou meio sem jeito, acho que ele está esperando uma outra oportunidade. O argumento sempre é, passou lá o arco metropolitano, então tem oportunidades, então aquilo está prejudicando o progresso, está prejudicando alguma indústria. Poxa, mas a gente vai olhar para a indústria e não vai olhar para as pessoas? Se aquela APA era exatamente para segurar as águas, se você extingue o papel dessa APA, você está, no fundo, tirando o mecanismo de prevenção. Então, vejam vocês, isso daí foi apresentado ano passado, e depois, logo em seguida, teve a desgraça do Rio Grande do Sul, eu questionei, vem cá, você vai manter, vai ter a cara de pau de manter esse projeto, extinguindo a APA? eu nem me lembrava que você tinha sido gestor, foi o primeiro gestor. Mas, então, eu queria, dei alguns esclarecimentos, mas fiz também uma pergunta para você, e dizendo que a questão que você levantou do financiamento e do cúmpras é fundamental. Eu sou da comissão do cúmpras, vou fazer um projeto que vai ser mais um projeto que não vai funcionar, só vai dar trabalho para fazer papel e mais papel para cupim se alimentar? Não, tem que ser efetivo, então a gente tem que aperfeiçoar o projeto na linha que você está dizendo para ele ser efetivo, ter financiamento, ter forma de mostrar o resultado, ter apoio para funcionar e ter cobrança para funcionar. Então, me responde a pergunta, por que a maior parte dos municípios não tem, como vocês, um esquema de combate e prevenção ao incêndio florestal? Então, Miki, só voltar um pouquinho, quando você falou do ICMS, quando você criou e aí a lei, ela obrigava e aí depois mudaram isso, eu fico pensando o seguinte, se naquela época tivesse a lei, tivesse obrigando, eu acho que ela não teria dado certo, porque seria uma queda de braço do prefeito com o seu secretário, porque o secretário querendo cuidar do meio ambiente e o prefeito querendo construir para ter IPTU, para ter mais imposto. Então, na verdade, o mecanismo acabou funcionando bem e a premiação a partir da sua implementação, eu fui gestor de uma unidade de conservação durante 13 anos e ia pôr uma unidade que estava lá embaixo e hoje é a melhor implementada estadual na região metropolitana. Qual é? O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, a gente já chegou a 12 pontos, que é a pontuação máxima dentro das unidades de proteção integral e a gente conseguiu fazer esse trabalho. Em relação aos municípios que não não olham para isso, fica até difícil de te responder pelo seguinte, porque eu acho que parte do princípio de alguém tem que fazer. Está acontecendo, o problema está ali e alguém tem que ter essa empatia com o todo, isso que eu falo com a população, de estar fazendo. Porque quando você olha o fogo em vegetação, às vezes o cara está olhando só como incêndio queimando mato. Mas não. Ele está ali liberando o CO2 que estava dentro daquela planta que ela estava segurando. Está a questão respiratória, então está tendo problema na questão da saúde pública. Está a questão do assoreamento das vias pluviais, dos rios. Então, é uma série de coisas. Destruindo biodiversidade. Não, também. Só que aí você pensa o seguinte, eu acho que o gestor maior desses municípios acaba não tendo essa visão do todo. Que o incêndio não é só mais um fogo em vegetação. Diferente do prefeito de Nova Iguaçu que tem essa visão e começou a colocar, mesmo ele não tendo uma lei hoje que obriga 100% do ICMS estar dentro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas os recursos aportados para a compra de viatura, para equipamento da Guarda Ambiental, para a gente estar efetivamente... Ele tem transferido. Ele tem colocado. Até mais, de repente... Você podia sugerir para algum vereador fazer um projeto à própria prefeitura, se não 100%, pelo menos 60%, 70%, vários municípios não conseguiram fazer o 100%, mas fizeram um percentual. Não, sim. Hoje a gente não está tendo essa dificuldade em relação ao repasse ou não de 100% dos recursos. Essa não é a dificuldade que a gente está tendo hoje. Então, a gente está focando mais na questão da educação ambiental dentro das escolas para a gente mudar a cabeça dessas crianças para que, no futuro, esse papo aqui não aconteça mais, porque as crianças vão estar diferentes e a futura geração vai estar cuidando do nosso meio ambiente e a gente não precisa mais estar em discussões iguais a essas, pensando que a gente tem que mudar, que tem que cuidar. Beleza, obrigado, Edgar. Bom, então vamos passar agora para a participação das pessoas. Já tem um número grande de pessoas inscrito. Eu vou pedir depois. Bom, então eu já tinha falado o Yuri, o Ranieri, o Marcos Serqueira, o Bideguenho, o Rafael Freire, mas também estão escritos aqui o Paulo Edson, do Nascimento, que é diretor do grupo de resgate ambiental Anjos da Vida, o Vinícius, da Secretaria de Meio Ambiente de Queimados, e a doutora Érica Berenguer, da Universidade de Oxford. Então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer o seguinte, que horas já são aqui? É, a gente tem que encerrar uma hora. Vamos ver se a gente dá três minutos para as pessoas falarem, a gente avisa aqui, porque é natural que depois as pessoas da mesa possam ter que responder alguma coisa, sobretudo perguntas que são direcionadas ou temas que tratou. Então é sempre bom uma audiência pública, a gente ouvir as autoridades, ouvir o pessoal que está participando da audiência e depois ter uma rodada final para as pessoas que estão aqui na mesa fazerem a sua consideração final, responderem alguma questão. Então, quantos que eu disse que tinham, então? Oito. Então oito, então isso vai dar um pouco menos que meia hora e vai dar um tempinho, então, para as pessoas da mesa, o que quiserem, ou que forem questionadas, responderem. Então a gente encerra no horário previsto, que é sempre bom começar e encerrar dentro da lógica. então eu vou passar em primeiro lugar para o Yuri, que a gente já anunciou aqui, que ele está na coordenação do CEPERJ e, portanto, tem informações importantes e, seguramente, alguma contribuição para os nossos projetos. Obrigado pela presença, Yuri. A palavra é sua. Boa tarde. Quero saudar aqui a mesa, deputado. Temos três minutos, não é? Vou tentar ser bem rápido. A Fundação CEPERJ trabalha com o cálculo de semestre ecológico, então, aqui já entrando nesse assunto, a gente fez uma proposta no passado, um estudo técnico, enviamos para a SESI, para a INEA, de colocar alguns temas dentro de um novo decreto e a questão de incêndios florestais também está, o monitoramento. Desde 2019, a Fundação vem estudando algumas variáveis e a primeira que a gente estudou foi relacionada a incêndios florestais e a gente percebeu que o Estado, na verdade, não tinha um banco de dados e não contava quantos incêndios tinham dentro do Estado. A gente trabalhou com dois projetos, parte 1 e parte 2, atendendo, em 2020, uma parte pequena e, em 2022, o Estado inteiro. e a ideia desse projeto era, no final, criar um sistema do qual a gente vai apresentar aqui para vocês em primeira mão. Então, a gente fez, conseguiu realizar duas metodologias para levantamento de focos de calor e colocamos também um outro produto chamado cicatriz. A gente cruza essas informações para validar e a gente já apresentou essas informações tanto para o INEA, a gente, em 2021, a gente firmou o acordo de cooperação e a gente dava as informações para o INEA para a política do Fumaça Zero. Participou em 2022, em 2021 e 2022 das operações e a gente vem contribuindo exatamente com essas informações para o Estado. Vocês usam satélite para ver os focos de calor? A gente pega toda a constelação dos satélites que tem disponível, a gente cruza com as informações do INPE, que são os satélites de referência, e a gente traz essas informações públicas para qualquer pessoa, para os municípios, para os órgãos, para os pesquisadores, onde a gente consegue ver ali exatamente onde está o foco, contabilizar e fazer diversos filtros. Se o foco cai dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma APA, se está perto de uma rodovia ou não, a gente tem todo esse histórico desde 2022 nesse dashboard aberto. A gente também está agora lançando um aplicativo no bairro. Só uma pergunta, como é que uma pessoa qualquer da população tem acesso a essa informação? É pública? Está no vosso site? Como é que é? A gente está publicando, acredito eu, o mês que vem, junto com o aplicativo. Então, a gente lançou dois aplicativos, um já publicado que é relacionado à fauna, avistamento e atropelamento de fauna, e agora a gente está entrando no foco relacionado a desastres ambientais. Esse aplicativo vai ser lançado junto com esse site que eu estou apresentando, onde vai ter esse painel. O site está ali do outro lado. Enfim, a parte do nosso site tem todos os nossos projetos, boletim de queimadas e os produtos concluídos que foram os projetos queimados que a gente realizou, realizou mapas e tudo mais. Em relação ao aplicativo, a ideia desse aplicativo é exatamente falar um pouco do que foi colocado aqui. É trazer a população entendendo os desastres que tem no Estado. Então, a gente também tem queimadas dentro dessas áreas de pesquisa, inundação, ressaca marítima, e fazer com que tanto a Defesa Civil e o INEA consigam integrar também esse sistema e validar algumas informações. Então, esse portal é aberto em duas fases. O que vocês estão vendo aí é o público que foi validado e a outra etapa desse aplicativo seria para os agentes ou pesquisadores que vão entrar com as informações e vão qualificar essas informações. Essa rede que a gente criou é uma rede que vai se autogerenciar. Então, o Estado, junto com seus agentes, pesquisadores, pessoas que conhecem o tema vão poder estar ali validando essas informações. E esse, em específico, o monitoramento de queimadas, a gente conseguiu fazer por satélite. Então, são todas as informações. Esse painel que vocês estão vendo são os focos. Então, são focos validados pelo INPE. Ali em cima, a gente consegue escolher o satélite. A gente usa o Aqua e o NPP como referência. e a gente consegue ter uns números. Teve uma pergunta que foi feita aqui em relação a focos de queimadas. Não estou falando de atendimento. Se houve um aumento ou uma diminuição? De fato, teve uma diminuição de focos de calor. Isso é um dado. É uma vertente do que a gente está vendo. Que pode talvez não ser... A gente possa talvez confrontar com os dados da defesa civil para poder validar essas informações. Nem todos os focos de queimadas vão ser um foco, de fato. vão precisar de um refino, de um processamento. E nem talvez todas as queimadas vão estar ali sendo captadas pelos satélites. Então, também tem essa diferenciação. Mas a gente já consegue ver um pouco de onde acontece esse evento. E a gente criou uma metodologia muito interessante para validar. Então, a gente só não trabalha com foco, a gente também trabalha com alertas. Então, a gente pegou as cicatrizes e chama isso de foco reincidente. Então, se um foco cair em cima de uma cicatriz antiga, ou seja, aquela área já pegou fogo, essa cicatriz veio no mapa biomes. Então, a gente cria um alerta dizendo que aquele foco é reincidente. E a gente criou também um banco de dados de 10 anos de focos, a gente criou áreas prioritárias no estado. Ou seja, são manchas de onde acontece essa queimada por determinadas estações. Então, no verão, a gente percebeu que a mancha fica mais para o litoral. No inverno, no outono, a gente viu que ela sobe um pouco mais. Então, é a famosa estiagem, que é chamada. E é aí que mora o perigo, que foi colocado aqui, já é conhecido. O clima fica mais seco, o fogo, existe balões, enfim. Foi colocado aqui também, achei muito interessante, que essas queimadas, 99,9, são ocasionadas pelo homem. Então, é muito difícil ter aquele fogo espontâneo na nossa região, que é diferente um pouco do que acontece em outras regiões do Brasil. e é importante ressaltar que o papel que o INEA vem fazendo é muito interessante do Fumaça Zero. É uma política que foi nova, não tem tanto tempo, mas ela realmente, confrontada a esses dados que a gente colocou aqui, ela já começa a ter algum tipo de resultado. Então, a partir do momento que começou essa política do Fumaça Zero de ir nesses locais que têm mais reincidência, conversar com as pessoas, notificar, a gente reparou que começou a ter um pouco de diminuição ali. os dados começam a flutuar, mas flutuam um pouco mais para baixo, não tanto quanto está ali a partir de 2020. Há um tempo atrás, a gente tentou criar um decreto para criar essa rede de sistema de monitoramento de queimadas. Não conseguimos adiantar muito, não ir muito para frente. Eu fui convidado aqui um pouco de última hora, mas fico muito feliz de saber que o Estado está caminhando para esse sentido. Representado ao Brasil, a gente não tem uma expressão muito grande, então, de fato, não contribuem muito para essas queimadas em números para o Brasil, mas também não quer dizer que o Estado do Rio de Janeiro não queime. Isso, como você bem colocou, todos aqui da mesa colocaram, traz diversos problemas. Então, a gente vem, o papel da fundação, a gente vem tentando colocar esses dados através de relatórios, então, semanalmente, a gente produz um relatório para que a gente consiga observar o que está acontecendo dentro do Estado. Então, primeiro, a gente levantou assim, pega fogo, mas aonde? Agora a gente já tem essa resposta. Acho que a segunda pergunta é entender o porquê que pega fogo naquela região. O secretário de Meio Ambiente aqui até colocou alguns porquês e a nossa ideia é exatamente contribuir nesse sentido. Obrigado, gente. O Yuri, não vai embora ainda, não. O Alba, a gente tem, ouvindo o Yuri aqui, eu não sei se a gente botou o CEPERJ aqui. E a gente tem que botar o CEPERJ e temos que fazer o que ele está dizendo aqui, que é essa questão do monitoramento, criar nesse sistema estadual uma linha específica para esse tipo de monitoramento. Eu queria, Yuri, só que você me dissesse rapidamente o seguinte, essa questão do ICMS Verde, como pontuar? São 92 municípios. Eu teria que ter um critério muito claro, tipo assim, quantas equipes tem de monitoramento, quantos incêndios conseguiu debelar? Ou seja, qual seria o fator gerador de um maior recurso para o município incorporando a questão do combate ao incêndio no ICMS Verde? O trabalho que a gente fez foi, na verdade, é o trabalho desde 2018, nessa política do ICMS Ecológico, e a gente foi ganhando uma maturidade de entender quais eram as necessidades dos municípios. E esse trabalho que a gente publicou era entender quais indicadores não eram muito isonômicos. Então, a gente tem o Manancial e outros que não atendem os 92 municípios por N questões. E a nossa ideia com esse trabalho era tentar alcançar a maior quantidade de municípios possíveis para que esse recurso pudesse ser redistribuído de uma forma mais, que fizesse um pouco mais de sentido. Na questão de queimadas, a gente colocou ele como um quesito a mais nas unidades de conservação. Na seguinte temática, o município vai ter que se monitorar. Então, o município que conseguisse se monitorar e trazer os dados de queimadas e o efetivo que tem, tudo isso iria somar um ponto... Pontuava. Ele ia ganhar um recurso a mais. Então, ele pontua por esse lado. Sim. Eu queria convidar aqui a todos, principalmente o deputado, a ir à fundação a entender esse trabalho que a gente vem fazendo, tanto no ICMS Ecológico, tanto nas questões de monitoramento de desastres ambientais. Beleza. Vamos lá, com certeza. Valeu. Parabéns aqui. Palmas aqui para o Yuri. Bom, então, agora é o Ranieri que está aqui representando a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil. E eu já tinha dito que uma das coisas que eu ia perguntar para o Ranieri Pereira da Silva, que é inspetor da DPMA, da Secretaria de Polícia Civil, é como é que está o trabalho de inteligência para a questão dos balões. Mas, naturalmente, ele pode falar de outros temas relacionados com esse. Por favor, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa tarde. Primeiramente, parabenizando o trabalho dos brigadistas. Quando a gente vê, falando de homem para homem, predominantemente homem, nós temos as moças, também as meninas. Quando você vê um homem trabalhando algo com afinco, com paixão, isso é algo que a gente, na linguagem de homem, a gente mais do que valoriza, a gente torce para que dê certo. Então, o trabalho que vocês desempenham sendo capitaneados nesses três projetos de lei do nosso deputado Carlos Mink é um trabalho de extrema importância, é um trabalho que tem uma natureza de trabalho de Estado, porque cabe ao Estado, que é o detentor dos recursos, advindos da colheita de impostos e tudo mais, prezar com a sua organização pela proteção ao meio ambiente. No entanto, esse tema é um tema muito complexo e interdisciplinar, no qual nós precisamos, enquanto sociedade civil, cada um dá a sua participação. No caso, vocês estão dando a participação que é com tempo, que é com paixão. Então, por esse motivo, nada mais justo do que ser regulamentada, do que ser reconhecida a atividade dos senhores e senhoras dentro desse projeto apresentado pelo deputado. Bom, a Delegacia do Meio Ambiente trabalha sob um regime de um espectro. O meio ambiente vai ter os animais, vai ter a proteção aos animais. Hoje em dia está muito em voga maus-tratos, inclusive de animais domésticos. E nós temos também a questão dos incêndios, que é o que diz respeito aqui à audiência, dos incêndios que são criminosos, como o deputado acabou de frisar, resultante da soltura de balões. Existe um grupo de pessoas que acreditam que a soltura de balões é arte, é qualquer coisa assim. Dentro da DPMA a gente tem um trabalho de investigação de quadrilhas que vêm até de outros estados. É algo muito sofisticado. Eles acham que aquilo dali não vai cair, não vai queimar e pode cair tanto na área urbana quanto na área de mata, que vai trazer o trabalho para os brigadistas, para o corpo de bombeiro. Enfim, eu queria pontuar também que quando esses incêndios criminosos são na área metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vai ter um problema que foi pontuado pelo nosso secretário de Nova Iguaçu, que é a atuação de milícia e a atuação de tráfico. Por esse motivo, é importantíssimo que o trabalho, a qualificação dos senhores estejam respaldados pelo corpo de bombeiro militar, tanto pela técnica quanto pela questão da conferência de oficialidade daquilo que está se fazendo, bem como se desenvolver a questão de se comunicar com os órgãos policiais para que não tenha o problema que o secretário de Nova Iguaçu colocou, de você ter que pedir autorização para o tráfico para entrar. Enfim, é muito bom essa questão desse projeto. O trabalho do senhor é algo louvável. Estamos torcendo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente estar aberta para que a gente possa contribuir da melhor maneira possível nessa proteção a essas quadrilhas. Enfim, fica aberto aí. Ranieri, deixa eu te dizer, eu me lembro, no tempo em que eu estava na secretaria, a gente fez operações com o Coronel Padrone e pegamos uns esquemas pesados, inclusive de balões tão grandes que levavam até um bujãozinho de gás dentro do balão. Era uma autêntica bomba. Uma autêntica bomba. E nós vimos, infelizmente, que alguns desses grupos tinham policiais militares ou ex-policiais militares e grupos grandes que se comunicavam e, inclusive, como a milícia, é mais difícil de combater porque está com um pé dentro do aparelho de Estado e um pé fora. Então, o combate até, todo mundo aqui da mesa sabe que é mais difícil. Então, só para dizer a importância disso e a importância, hoje em dia, você tem as redes e, muitas vezes, um trabalho, você acaba na rede social vendo porque essa turma vem de outros Estados, como você falou, se reúne, marca uma data, alguns grupos têm 20, 30, 40, fazem balões enormes, concorrem uns com os outros. Então, se você não fizer um trabalho de investigação de inteligência pesado, você não vai conseguir detectar, você vai descobrir quando o balão já está no ar. Você tem que pegar quando ele está aqui, porque ele no ar com um bujão de gás é uma bomba. Pode incendiar uma refinaria. Recentemente, nós fizemos uma operação ali no arco metropolitano que ele se esconde. Para soltar, eles vão se esconder, eles encontraram uma área desencampada ali e levantaram balões que eram 30, 40 metros. Nós temos material apreendido, aquelas buchas altamente inflamáveis, que são centenas de quilos. Nós precisamos levar em três caminhonetes aquilo dali. E estamos aguardando a ordem para o juiz mandar destruir aquilo dali. E, assim, eram centenas de pessoas. Então, quando você tem essas pessoas que estão esbaforidas por aquela cultura que elas têm do balão, que elas dizem que são artes, inclusive algumas pessoas, como bem frisado, armadas, é complicado. Nós temos que ter essa integração de corpo de bombeiro, essa integração da polícia militar, da parte do meio ambiente, da polícia civil, para você poder fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Obrigado, Ranieri. Obrigado. Vamos ouvir, então, aqui pela ordem, o Marcos Serqueira, do Centro de Ação Social e Ambiental. Nosso companheiro de muitas lutas e muita consciência ecológica. Bom dia a todos. Antes de marcar, eu gostaria de agradecer ao deputado Miki, que nós temos a subsede do Parque História da Pela Branca, graças ao empenho dele. E do André Ilha também. Do André Ilha. Colocamos lá 1.500 crianças. Eu fui lá algumas vezes. Ficou bonito aquela subsede. Reflorestamos. Nós plantamos a primeira muda do crédito de carbono na área da subsede de parte da Pela Branca, uma compensação ambiental do campo petrofilona da Petrobras. Eu estava representando a Petrobras e a minha instituição. Agora, vamos lá falar um pouquinho. Tem tantas pessoas amigas aqui, o coronel Grigorowski, o Frank e os demais. Uma sugestão que o coronel Barroso falou com relação à PR-1014, é uma prática recomendada para a inserção de florestais. Eu participei da elaboração, não, da implantação dessa prática recomendada. E tem muitos pontos importantes para a nossa instituição. Um dos itens é o ICS, o incidente comando system. Entendeu? Porque nós tivemos um incêndio no dia 13 de maio, onde o coronel Josiane, comandante do meu quartel, não, 25º GBM, quartel de Realengo, foram muitas pessoas empenhadas e precisaria ter um comando unificado ali. Porque ração, uma coisa que, infelizmente, o INEA está deixando falta, não tem ração sólida, não tem EPIs para o pessoal. Eu fiz as pressas aqui porque fui dormindo de madrugada. Tivemos um grande incêndio florestal ontem, na gestão do deputado Carlos de Mink, ele caçou todos os boi pirata que nós estivemos lá em cima. Hoje, ontem, tinham 10 cavalos lá em cima. Com certeza, alguém ia ter o fogo. O incêndio começou às 10 horas da manhã, acabou hoje, por volta de 13 e pouca da manhã. Fiquei acordado, passando a situação. Caramba, que coisa! Eu fico fazendo papel como era na Petrobras. Era a situação na Petrobras. Então, fiquei no meu terraço, olhando e passando a situação para o coronel Josiane, para o evangelista, para os guardaparques. O fogo está assim, está assado. Só que eles não tinham lanterna, tiveram que regressar. Entendeu? E outra coisa, vocês têm que criar um gatilho. Quando é que vocês vão acionar o Goa? Quando é que vocês vão acionar o Bombeiro? Vocês não têm isso. O INE precisa ter um plano de resposta à emergência para o Florestal. Vocês têm um plano de resposta à emergência? Não, vocês têm um plano o plano de contingência, o plano de resposta à emergência é o que a pessoa vai fazer para combater um incêndio naquela área. Isso é o plano de resposta à emergência. O que vocês têm é macro. Eu tenho tantas viaturas, é que eu tenho em mãos. Eu tenho várias viaturas, eu tenho vários equipamentos, mas não falam o seguinte, se eu tiver um incêndio na Pedra da Chupeta, eu vou por essa área aqui para combater um incêndio na Pedra da Chupeta. Estou dando só um exemplo, porque na Petrobras, eu era o responsável pelo plano de resposta à emergência das plataformas de busas. E era responsável pelo PEA, o plano de emergência aeronáutico das plataformas. Por isso que eu conheço um pouquinho dessa área. É uma sugestão criar o plano de resposta à emergência. Mas deixa eu ver aqui, tem ídice importante isso aqui. Rapidinho. Existem moradores, Mink, que nasceram em sítios na área do subsédio do Parque Estadual pela Aquara, só que eles não tiveram oportunidade de estudar. Então, eles não têm condições de ser um guarda-parque. Mas, quando tem alguém perdido na mata, a quem recorre? A ele. E o sonho deles é ser em guarda-parques. Mas não tiveram a condição de estudar, só tem o ensino fundamental. Tem um rapaz de lá que, quando alguém está perdido à noite, vão aonde? Na minha casa, ligam para mim, aí eu ligo para ele para ele subir na mata com os bombeiros e com guarda-parques. É sempre assim. Eu tinha jurado para minha esposa que eu ia botar meu carro novo para incêndio, mas acabou que, no dia 13, eu fui obrigado a botar meu carro para o incêndio. Porque eu falo assim, guiar os bombeiros a ser o local e dois guarda-parques, Adano e Tiago, que subiram com os bombeiros, mais de quatro quartéis, subiram para combater o incêndio. Foi até quatro horas da manhã com a Coronel Josiane. Esse incêndio que eu estava me relatando. Olha só. Da mesma forma que existe a Operação Ouro Negro, que é o INEA, IBAMA, MARIA, ANP, Ministério do Trabalho, etc., para auditar algumas instituições, como foi a minha, Petrobras, poderia ser criada uma operação também para o Ouro Negro para vistoriar outras instituições na área ambiental. Porque faltava a ação sólida para uma emergência ambiental, os meninos saíram ontem, 9h40 da manhã que a minha câmera pega tudo o que tem no parque, eu vigio. Não é vigiar, desculpa, todo carro que passa eu vejo pela minha câmera. Então, 9h40 passaram, eu falei assim, estão saindo por causa do fogo? Não, eles foram para almoçar porque não tinha ração para poderem subir para combater o incêndio. Então, almoçaram antes e subiram para combater o incêndio. Então, é uma coisa importante e não é cara. Ração só de EPIs. O parque ficou três anos sem telefone. Na gestão do MIC nunca aconteceu isso. E só apareceu porque eu cobrei direto ao responsável. Aí compraram o celular. O celular que está lá é porque eu apertei. Me chamaram de maluco, mas eu gosto do parque e do meio ambiente, é claro. desculpa aí porque eu tive que fazer as pressas aqui. Eu estou assim para cortar a caminha aqui. Ah, isso é importantíssimo, pessoal. Desculpa, solicitar light e furnas para colocar aquelas bolas de sinalização. Grigo, se vocês podem ajudar, Defesa Civil. nos cabos de alta tensão que passam nas torres. A legislação não obriga. Eu já tentei direto com a Light Funas. Só que é a área por onde as nossas aeronaves do corpo de bombeiro passam para lançar os bombeiros e guardaparques lá no alto. Quando tem incêndio, eles passam rente. E os drones é avante, eles não conseguem porque não sabem se tem o cabo, mesmo tendo um sensor de colisão. Eu sei que a legislação não exige. Mas, como aconteceu o acidente com a cantora Maria Mendoza, é uma brecha para nós conseguirmos que coloque bolas de sinalizações nas áreas por onde as nossas aeronaves passam. Até desculpe passar um pouquinho, mas é grave. São muitas aeronaves que passam por ali, na área da subsédia do Parque História pela Branca. Já está acabando, pessoal. as autoridades indicarem profissionais para assumir certas funções, principalmente na área ambiental. Precisa enxergar o currículo desses profissionais e não ser indicado por amizades ou por outro motivo, porque é grave. A pessoa está em um cargo que não se dedica ao meio ambiente? É triste, eu sofro. Estou aposentado, pensei que fosse descansar. Eu gostei a maior parte da minha indenização botando bomba de incêndio no meu quintal, porque eu vi os aspirantes perdendo três minutos para encher uma bolsa costal. Hoje, em três segundos, eu enxergo a bolsa costal. Botei o sistema com a Alexa na floresta, que eu mando recado para as pessoas. Entendeu? Então, assim, tudo no meu bolso. Eu abro o portão de onde eu quiser para os bombeiros entram no meu quintal e usarem o sistema de combate de incêndio. Então, tem que ter o maior empenho. Outra coisa importante para todos os brigadinhos para fazer prevenção, não é só acero, não, gente. O acero é um dos métodos de extinção do incêndio. Tem resfriamento, abafamento e isolamento. O acero é o isolamento. Está certo? Positivo? Só que nós temos galhos secos, cipóis secos. Isso aí pode gerar um grave incêndio por queda de balões. Então, quando vocês não pensam só no acero, pensam o seguinte, esses galhos secos aqui podem gerar um grave incêndio florestal. Eu sou católico, tenho um monte de oração lá no fundo do lado de casa. Graças ao bonde, eles me respeitam e fazem tudo para cuidar daquela área. Então, é importante manter toda aquela área sempre limpa. Acho que terminou, Mink. Deixa eu ver aqui. Terminou. Olha só, pessoal, já estou concluindo. Eu inventei um sistema, até falei com o Coronel Werner, que detecta subida ou descida de balões. Está ok? Quando o balão vai subir, porque eu sei onde soltam os balões, o sistema me alerta. Mas eu precisava de quê? O apoio da UPAN. Eu não sou maluco de sair com o meu carro. O sistema alerta mesmo. Uma doideira que eu inventei, deu certo. Ele alerta no celular. Está subindo alguma coisa. E, quando eu vou ver, é o balão. Aí um ex-gestor do parque falou assim, se aquele ser vagalume, aí o vagalume, eu fui lá na minha câmera, mostrei o vagalume para ele. Caiu um balão próximo à torneira que eu botei lá no monte, do barata. Então, foi assim, olha o vagalume aí, aí ele é todo sem graça. O troço é barato e funciona. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpe a ter prologado. O Marcos Serqueira, parabéns aqui pelo teu exemplo, pela tua dedicação, inclusive com recursos próprios, já estando aposentado. Isso aí eu acho que deve ser um exemplo para todos nós. O amor ao meio ambiente, a questão social, a questão ambiental. Você está mesmo de parabéns. O orgulho. Valeu. Bom, o próximo aqui é o nosso companheiro Paulo Bideguen. O Paulo Bideguen já foi subsecretário. O Paulo Bideguen já ajudou a fazer muitas leis importantes. A mais recente é uma lei de proteção aos rios, que a gente está avançando aqui. Fizemos entendimento com o INEA e com a Secretaria do Ambiente. Falei com a Alba, com o Firmino. Hã? Hã? Então, o Bideguen, ele é um formulador de várias políticas ambientais e é um conhecedor antigo dessa área. Paulo Bideguen, a palavra é sua. Obrigado, Mink. Antes de falar aqui, está ali um e-mail a todos que queiram colaborar com sugestões para o projeto de lei. Tem um e-mail ali do gabinete, é só enviar a proposta para ali que nós vamos analisar. Em dez dias. Em dez dias, porque a gente precisa acelerar o processo aqui. Ok? Bom, eu vou falar especificamente sobre o projeto de lei 2667, rapidamente, de como ele foi produzido. O Mink... Ah, é o sistema integrado. É o sistema integrado. Nós recebemos lá no gabinete vários brigadistas, foram o Mink, e já era a intenção nossa de atuar nessa área de prevenção de incêndio. Por quê? Por diversos motivos, alguns ele já falou, e eu quero lembrar até, Mink, lá naquela desgraceira que aconteceu na Serra, lá em 2011, um ano depois, estavam botando fogo nas encostas e a Câmara de Vereadores estava alterando o plano diretor para favorecer a maior ocupação das encostas. Quer dizer, além da prevenção, a nossa cultura é de desmemória, como é, não sei a palavra... Esquecem! Esquecem! Então, bom, esse projeto de lei, está aqui a equipe lá do gabinete, está ali, o Firmino, a Márcia, a Alba, o Jalster, e veio a motivação, foi interna, mas muito também veio do grupo de brigadistas. Então, nós analisamos, essa aqui não é uma lei original, é óbvio, nós vamos olhar o que já se faz em outros estados e em alguns outros países. E também, dentro da nossa experiência, eu trabalhei na secretaria, junto com o MINK, eu fui vice-presidente do IEF e sofri alguns incêndios florestais terríveis que aconteceram aqui. A Alba está lembrada, o primeiro ano de governo em 2007, praticamente, o IEF ficou em função disso. E, bom, lembrando que cada hectare custa 40 mil reais, a gente não tem precificado esses danos. Eu estou falando por baixo, eu não lembro mais os valores. Para recuperar um hectare de Mata Atlântica, 40 mil reais, plantando e dando dois anos de manutenção por hectare. Nesses morros... Prevenir sempre é um grande negócio, um grande investimento. Pois é. Então, vamos começar a precificar esses valores de perda de cada... Para a gente ter... A população ter ideia do quanto se perde nisso aí. Bom, então, esse projeto de lei, nós analisamos outros estados e outros países. e, principalmente, a gente tentou trazer para o sistema quase todos os atores que fazem parte desse processo, que atua tanto na parte criminal, quanto combater incêndio, quanto planejar a prevenção, a preparação, enfim. E, analisando a legislação, ninguém inventou quem é o grande capacitado a conduzir um processo desse, a liderar. É o corpo de bombeiro. É eles que têm, estudam isso. Nós temos, outros especialistas no Estado têm. O INEA se especializou muito, mas não vai conseguir chegar no GESFAMA, por exemplo, que é um grupamento premiado do corpo de bombeiro. Nós conhecemos, inclusive, Miki, não sei se você lembra lá, nós conseguimos enviar também, na época, o Coronel Fanius foi fazer um curso que eu consegui lá no Canadá. Ele saiu de lá, os canadenses gostaram tanto, me ligaram, convidaram a gente para participar das reuniões anuais da elite dos parques nacionais lá. Só que não deu, óbvio. Mas ele teve nota 10 e ele se dedicou muito ao curso de guarda-parque. Lá, não. A gente não chegou a levá-lo para o Ministério uma época? Não. Não lembro. Está no Ministério. Não, eu me lembro disso, a gente levou ele lá para o ICMBio. E está lá ainda, está me dizendo aqui, o Freire. O Vânio? Está lá no Rio Grande do Sul agora. Ah, está no Rio Grande do Sul. Ele é excepcional. Sim. E nós também, nós tínhamos um programa Brasil-Alemanha que muitos recursos foram destinados ao corpo de bombeiro, ao gesto de fama. Então, foi comprado muito equipamento, veiatura, e a gente trabalhava muito integrado. O Corpo de Bombeiro treinou o primeiro grupo de guarda-parques. E, até hoje, o Major, a integração é muito grande. E também junto com o Corpo de Bombeiro. Então, esse projeto de lei tem a parte que cria esse sistema. Na verdade, ele institucionaliza essas cooperações que são laterais. Ela agora se torna multilateral. Ela engloba todas as cooperações que há. Ela prevê um plano operativo. Nós botamos esse nome porque plano operativo é um termo que já é usado pelo Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro usa esse termo, operativo. Eu lembro porque eu aprendi com o coronel Flávio, que trabalhou na secretaria, o coronel Flávio Castro, que hoje é secretário municipal de Teresópolis. E ele ensinou muita gente lá. Muita gente. Ele foi diretor na época do IEF, trabalhou com a ALBA, comandava todas as unidades de conservação, comandava as respostas nos casos de incêndio. E a gente aprendeu muito com ele. E esse projeto de lei também, ele prevê a descentralização, ou seja, trabalhar por região hidrográfica. Por que isso é fundamental? Porque você consegue articular mais nos territórios se você trabalhar de forma descentralizada. Vou dar só um exemplo. Eu moro em Niterói e teve um incêndio uma vez no Parque Estadual da Serra da Tiririca. E foi um sufoco para achar um lugar para pegar água. O helicóptero vinha e aí a gente ficou na dúvida, um consultando o outro, consultando o outro, vai pegar água na lagoa, mas a lagoa é salgada, a lagoa de Itaipu. Se pegar água salgada, pode causar um problema no solo, você pode salinizar um solo, resolver um problema e criar outro. Então foram lá na piscina de um sujeito e pegar água da piscina, ele ficou muito injuriado, mas resolveu. E, para finalizar, queria falar alguma coisa? Então, esses planos serem por região hidrográfica, que já está definido, oficializado. Por exemplo, o plano da região hidrográfica Lago São João vai ter uma grande fonte de pegar água que é a represa de Tornaíba. Então, em cada região hidrográfica tem uma represa, tem uma fonte em que não vai precisar pegar água na piscina da pessoa. Nós também prevemos o financiamento. Essa é uma orientação do deputado. Para tornar a lei viável, a lei não ficar com o jarro em cima, ela previu o financiamento. A gente analisou, varreu a legislação e viu, o FECAM tem um artigo inciso específico para apoiar esse tipo de atividade. Eu vi, você marcou aqui no artigo 8º. Exato. E também tem o fundo do bombeiro, que até a gente não olhou, mas talvez seja o fundo FUNBOAS, eu acho. Funesbon. 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 Não sei se ele também permite, foi até uma falha nossa não olhar... Eu acho que permite. Para aquisição. Para aquisição. Então, para finalizar... Vamos acrescentar o Funesbon no projeto para efeito da aquisição, pelo menos. Fundir, Fundir também. Então, tem outras fontes de recurso agora. A gente tem que melhorar. É. Está bom. Entendido que... Bom, para finalizar, eu acho que o Edgar colocou uma questão muito interessante, que é uma discussão que a gente estava tendo lá no gabinete sobre e até eu conversei com o coronel na última reunião que a gente fez na última audiência pública. É sobre a dificuldade que tem, Edgar, nos municípios de ter equipe permanente concursada na defesa civil. O que a gente vê nos 90 municípios? Nós vemos uma canibalização no corpo de bombeiro. Eles não contratam, eles não formam gente. então, a cada mudança de governo, termina tudo, começa tudo de novo e aí não dá nem... Eles não sabem nem abastecer uma bomba para o costal. Então, isso tem que... Isso já serviu o quê? Três décadas. Então, tão importante... Por que um plano não sai do papel? Essa é uma das explicações. Porque não tem gente permanente. A gestão ambiental no Rio de Janeiro deu um cavalo de pau quando foi feito um concurso e entraram 300 pessoas no INEA. Aí o órgão ganhou um poder de agir enorme. Enfim, então, essa questão que pode ser também um parâmetro para destinar recursos do ICMS Ecológico se tem gente concursada na defesa civil como fez com guarda municipal ou outro. Porque, senão, o dinheiro vai e não vira nada. Porque, se o dinheiro vai no último ano de governo, então, não vai virar nada mesmo. Porque vai acabar tudo, começa tudo de novo. E não dá para viver eternamente canibalizando o corpo de bombeiro, tirando oficiais, tirando soldados, tirando suboficiais para ser secretário. Tem que criar gente, tem que criar equipe. Então, eu fico por aqui. Beleza. Qualquer coisa, então, está lá o e-mail para que a gente receba sugestões e propostas. Obrigado. Muito boa explicação. muito bons exemplos. Paulo Bideguem, bem lembrado também, esse prazo para as pessoas mandarem as suas sugestões. Você quer fazer uma pequena observação antes do Rafael Freire, que é o seguinte? Sim. Está bom, é só estar lá bem perto. Então, aproveitar até o nosso secretário aqui, que comentou a respeito da parte municipal. A nossa brigada mesmo ofereceu para a Prefeitura do Rio de Janeiro um projeto para implantar permanentemente uma brigada a serviço para combater os incêndios florestais. Não passou, fizemos a coisa bem enxuta para eles, só que o seguinte, eles têm um projeto da Guardiães da Mata que depende da gente, liga para a gente para auxiliar, que são mulheres, não menespresando as mulheres, mas que o serviço delas é a conscientização e a parte vai proteger o que não tem para proteger, o que está queimado e o projeto ficou lá, ficou na mesa, esquecido. Boa observação. Triste, mas é verdade. Então, pessoal, vamos continuar aqui. O próximo, então, é o Rafael Freire. Queria aproveitar que já tinha pedido a palavra para fazer alguns esclarecimentos. Serqueira, eu corroboro com tudo que você falou. Não, inclusive, como eu falei, eu anotei alguns pontos aqui, eu pedi até para a Alba para não citar, porque eu sou major do Corpo de Bombeiros, mas aqui eu estou defendendo os interesses do INEA, que nem sempre são os mesmos interesses do Corpo de Bombeiros. E o coronel Gregorovski, ao qual eu tenho muito respeito e admiração, o coronel André Gomes, que foi o meu instrutor, na academia, o coronel Atanabe, assim como eu, a montanhista do Corpo de Bombeiros, e talvez vocês me vendam aqui com essa gravata, não imaginem, eu servi dez anos no grupamento de socorro florestal e meio ambiente, eu sou autor do manual de salvamento em montanha, sou autor do manual de prevenção e combate de centro florestal, sou autor do manual de socorro florestal e sou autor do manual de salvamento e espaços confinados. Então, assim, eu entendo o que vocês passam na ponta. Então, assim, além disso, eu tenho expertise de três anos como pregoeiro da SEDEC. Então, quando eu cheguei lá no INEA, o que a gente fez foi realmente mapear todos esses pontos e verificar o que a gente poderia fazer. Então, realmente, faltava ração fria para os combatentes, faltava EPI, os planos de resposta realmente eram muito abrangentes, algo que o senhor deputado acabou de verificar, que é as estatísticas, elas não batem porque o corpo de bombeiros atua em incêndios que a gente não atua e a gente atua em incêndios que o corpo de bombeiros não atua. Como a gente está defasado no número de guarda-parques, o aumento de número de guarda-parques provavelmente foi uma das causas para o aumento de número de incêndios atendidos por nós, porque agora a gente tem mais gente para atender e o que a gente pode fazer. Infelizmente, os procedimentos licitatórios são demorados. A gente está com o procedimento licitatório pronto para ir para a rua, que é esse procedimento onde aumentaremos para 300 guarda-parques e para quatro anos o tempo de duração do contrato, que está abarcado ração fria, que está abarcado elaboração e revisão de todos os planos de resposta. a gente fez uma reunião com o coronel Grigorovski tem um mês aproximadamente, não menos, onde foi solicitado pelo corpo de bombeiros que nós tivéssemos os pontos de toque de aeronave de todas as unidades de conservação em coordenadas geográficas e a gente está trabalhando em cima disso. A gente possui lá um grupo que muito que o Yuri mostrou aqui do CEPERJ, a gente tem lá dois geógrafos que ficam olhando para uma tela daquela ali e a cada dez minutos o satélite nos dá onde tem pontos quentes e a gente avisa todos os guarda-parques nas unidades de conservação que é necessário verificar se aquele ponto quente é um foco de incêndio. A gente além disso eu vou ter que passar um pouquinho de três minutos me desculpa além disso a gente está verificando a possibilidade de trocar os nossos guarda-parques de doze horas porque eles só atuam no momento diurno é só de sete às sete então mesmo que eles tivessem EPI para continuar até as vinte horas até as vinte e duas horas combatendo o contrato não permite a gente precisa de uma autorização da empresa então a gente está verificando isso mas a gente tem trabalhado para poder atender todos esses anseios que são importantes quando a gente recebe questionamentos como do senhor Marco Serqueira eu na verdade fico feliz porque provavelmente observou pontos que eu de dentro da minha unidade eu controlo quarenta e dois postos de guarda-parques no estado todo desde a reserva de Guaxindiba que é lá em Campos do Goitacazes até a reserva da Joatinga que é lá em Paraty então não tem como eu observar lá da gerência de guarda-parques tão bem quanto alguém que está em loco e que é apaixonado eu já conheço o senhor Marco Serqueira desde a época que eu era que eu era do primeiro GESFAMA sim é então atualmente o que a gente faz guarda-parques se formou em uma semana o curso condomínio que formou guarda-parques foram seis meses com critério técnico tudo hoje guarda-parques se forma descobrir dizer brincadeira hoje é muito ruim o quadro de guarda-parques hoje no estado do INC muito ruim eu sei que eu estou na Pedra Branca lá eu vejo aquilo de perto é sofrimento hoje lá é coisas loucas depois até quero conversar aqui as unidades de conservação hoje estão todas praticamente depois é outro papo para não entrar no limite que é difícil a qualificação também foi um ponto que o senhor Marco Serqueira tocou a gente reformulou para o próximo contrato a emenda do curso de formação de guarda-parques na verdade Marcelo o guarda-parques não é formado em uma semana a diferença é que agora a gente tem um curso de formação e de atualização que os guarda-parques que já estão no contrato tem que fazer a cada dois anos e esse curso é híbrido ele tem a parte teórica é AD e tem a parte prática presencial lá no paraíso para que? para que a gente não tenha que retirar o guarda-parque que está na função para ficar dois, três meses lá no paraíso que só atende 40 pessoas por vez e a gente deixa a unidade de conservação desguarnecida para que o guarda-parque tenha aulas teóricas mas ainda assim a gente entende que há diferenças entre a função de combatente de incêndio florestal e a função de guarda-parque infelizmente a gente não pode admitir um guarda-parque que não tenha ensino médio completo porque o guarda-parque ele não só combate incêndio florestal eles fazem educação ambiental e aí eu vou trazer um dado aqui que vai corroborar com o que eu vou falar à frente sobre o PL só na última semana do meio ambiente só no parque da Serra da Concórdia a gente teve a gente teve atendimento há mil alunos com educação ambiental só em uma unidade de conservação quantos guarda-parques eu tenho lá? nove então desculpe a expressão eles se viram nos 30 para conseguir fazer aquilo então infelizmente eu preciso de uma capacidade cognitiva um pouco maior para que o guarda-parque faça o serviço de combate a incêndio florestal de notificação preventiva de incêndio de educação ambiental de acero de isso só de meta porque atualmente a gente tem metas para os guarda-parques então o guarda-parque como a gente fala lá no bombeiro é do palhaço ao astronauta ele faz um pouquinho de tudo então a gente vai tentar melhorar o serviço os voluntários vêm para ajudar a gente nessa parte de prevenção e combate a incêndio florestal mas a gente ainda está um pouco travado na parte de evolução por conta da licitação além disso a gente conseguiu transformar depois que eu cheguei uma verba que tinha aprovada do FECAM não, desculpa do FMA que era da época do processo físico de 2013 no qual foi comprado equipamentos tanto para o INEA quanto para o Corpo de Boca 2013 ainda era meu tempo exatamente então a gente tinha sobrado um remanescente de 273 mil reais se a gente for comparar um capacete de combate a incêndio florestal o Galef 2X que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros um dele custa 2.500 reais então a gente conseguiu através da Secretaria de Meio Ambiente o secretário Bernardo Ross transformar essa verba de 273 mil reais em 1.400.000 reais que está aguardando a operacionalização pelo gestor operacional do FMA para que a gente possa fazer a compra beleza então assim o trabalho tem sido feito mas infelizmente como ele ainda não chegou na ponta ele não pôde ser observado mas tenho certeza que a gente vai tocar e ainda nesse sentido é o posicionamento do INEA acerca do PL 2667 que muito bem explanou aqui o senhor Paulo Beleguin ele a gente discorda do artigo o quarto que coloca o Corpo de Bombeiros como coordenador do do Seis Preve Fogo e eu vou explicar os motivos pelo qual o INEA gostaria de ser o coordenador e o Corpo de Bombeiros partícipe o INEA além de atuar na parte de combate a incêndio florestal o INEA atua na parte de prevenção e repressão a crimes ambientais a gente consegue atuar e já tem atuado com a parte de multas para locais onde tem incêndio então o guarda-parque vai ao local e quando ele verifica a gente faz o trabalho lá com a diretoria de pós-licença para que haja essa parte de multas o INEA já atua na parte de prevenção de de prevenção voltada para a educação ambiental tanto com o programa Fumaça Zero quanto com a parte dos guarda-parques de educação ambiental a gente possui o programa guarda-parques Mirim que vai atender só nesse ano 600 crianças em 10 unidades de conservação diferentes a gente está criando um programa de colônia de férias chamado FERA Férias Escolares de Regio Etano Ambiente que vai atender crianças de 6 a 11 anos também com início para 600 crianças nesse ano mas a gente procura tentar expandir para todas as unidades de conservação e a gente possui a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas que é uma diretoria do INEA especificamente voltada para a preservação ambiental que possui quadro técnico dedicado à parte de educação ambiental e que pode se dedicar exclusivamente lá na gerência de guarda-parques a cuidar do CESPREV o Rafael Freire você colocou eu vou fazer uma proposta de conciliação aqui porque sem dúvida nenhuma o INEA tem isso tudo que você está dizendo bem eu conheço e é verdade isso tudo e os bombeiros também foi dito toda a especialização a vocação porque que a gente não coloca coordenado pelo INEA e pelos bombeiros quer dizer podia ser a gente pede mais para receber menos essa era a ideia mesmo podemos fazer assim coordenado pelos bombeiros e pela INEA muito bem então está ótimo Rafael gostei das suas explicações espero que você seja feliz em conseguir o que depender da gente a gente vai ficar apertando aqui o secretário e tudo para o recurso chegar na ponta o microfone o que acontece lá no núcleo Piracuara no Barata a maior dificuldade dos guarda-parcos eles são heróis são mais de duas horas para chegarem lá na pedra do osso o Jesus vem esse incêndio de ontem foi o tempo foi horrível e eu monitorando e gravando e passando estamos chegando eu falei ué estão aí não não estamos chegando é muito alto então seria importante ou o INEA adquirir uma aeronave ver o ETA quem não sabe o que é ETA é o tempo da da Decoragem de Capaguá até o Campo do Ouro Negro lá onde a aeronave pousa eu estou vendo uma outra área de pouso também do Goa da aeronave do CBR vai ficar à disposição porque a maioria não podia também ver com os bombeiros um desses helicópteros dos bombeiros mas então é tanta burocracia que assim mas exatamente esse projeto nosso é para juntar isso tudo para acabar com a burocracia ficar integrado seria ótimo porque facilita é difícil para eles um dos objetivos dessa reunião que eu falei que a gente teve com o Coronel Grigorobis que foi melhorar a interação porque atualmente os incêndios quando chegam para mim eu ligo diretamente para o Superior de Dia que é o oficial do CBMR que cuida de todas as operações mas também facilitar o acionamento das aeronaves porque infelizmente a gente tem que ter procedimentos e atualmente o Corpo de Bombeiros precisa que uma equipe do Corpo de Bombeiros esteja no local para que ele possa autorizar que a aeronave vá lá e nem sempre a equipe consegue estar lá porque está atendendo colisão está atendendo outras coisas então a gente estreitou a gente tem uma linha direta para conseguir acionar a aeronave o Marco Serqueira esse exemplo que você deu e a e a explicação do Rafael Freire aqui mostra a necessidade da integração que é o objetivo principal desse projeto e agora já com a coordenação conjunta com Bombeiros pessoal a gente está chegando na nossa hora nós temos três inscritos ainda vamos garantir a palavra para esses três e vamos depois no caso do Freire como ele já já falou aqui já se considera que ele já fez as suas observações depois os outros aqui da mesa farão as suas se assim entenderem se couber então vamos passar para o Paulo Edson do Nascimento que é diretor do grupo Resgate Ambiental Anjos da Vida obrigado pela presença palavra é sua opa obrigado boa tarde bom eu sou segundo tenente nascimento reformado dessa instituição maravilhosa que é o corpo de bombeiro que estive lá 31 anos e da brigada paraquedista por 4 anos e eu faço uma pergunta não precisa dizer mas eu creio que talvez 50% dos brigadistas voluntários foram militares correto olha lá maioria porque eu estou dizendo isso foi falado o delegado que tem que ter para os nossos brigadistas treinamento um conhecimento e qualitário com o corpo de bombeiro com o IBAMA então nós precisamos disso nossa brigada eu aqui também estou representando esse grupamento civil como diretor de ensino e eu tenho uma instituição antes do grupamento que é o centro de ensino profissional anjo da vida que foi criado a partir de pessoas que queriam treinar terminava o seu curso sua academia sua formação e não tinha como treinar e a gente criou um grupinho de cinco pessoas e começando a ir para a pedra começar a treinar começar a fazer as coisas e até hoje foi criado o grupamento de resgate ambiental a ajuda a vida então uma das propostas e ideias que a gente possa estar colocando é esse cadastro que já foi falado pelo deputado ter esse cadastro de todas as brigadas de todos os grupamentos juntamente com essas instituições que é o corpo de bombeiro que é o IBAMA para que haja uma mesma fala o mesmo linguajar uma equalização de conhecimento porque quando o corpo de bombeiro falar sentido todos vão entender que é o sentido quando o IBAMA falar descansar todo mundo vai entender o que é o descansar e dessa forma nós quando o corpo de bombeiro for acionado e lá tem uma brigada lá tem um grupamento vão falar com a mesma língua com o mesmo respeito claro que tem que ter uma instituição como foi falado de respeito de consideração para coordenar tudo isso então sou a favor também dessa coordenação junto essas duas instituições porque nós precisamos reportar a alguém e sim porque não uma instituição de mais de 100 anos de respeito então o treinamento desses voluntários que o delegado falou tem que ter realmente instituições que tenha realmente esse conhecimento para ter equalizar essa através desse projeto eu tenho certeza que vai aparecer outras então também mas ter essas instituições que vai poder treinar nossos brigadistas né com a que eles fazem por amor eles fazem voluntariamente não recebem nada por isso mas eu tenho certeza se eles estiverem mais preparados mais treinados com certeza por exemplo toda terça-feira a gente tem um treinamento voluntário de graça para o bombeiro florestal duração de seis meses que a gente faz isso inclusive numa igreja igreja dos Nazareno em Bangu para voluntários tanto os veteranos né lá tem veteranos bombeiros polícia guarda municipal e também até aquela moça do lar porque lá na pedra tem moradores em volta ali e se ela soubesse pelo menos o que não fazer ajudaria também tá o meu tempo já está encerrando então eu atuo nessa área de Bangu né que é onde tem a minha instituição em queimados nós temos um sítio lá para fazer a parte ambiental em parceria com o pessoal de Caxias então a gente tem também uma coisa que o Marco fala muito preparar tá todo mundo burro velho aqui né eu posso falar essa palavra burro velho pode né todo mundo aqui é burro velho mas as nossas crianças precisam ser preparadas porque o meio ambiente agradece eu não vou ver talvez aquela árvore que só está aqui 30 anos que vai dar fruta mas meu filho vai ver então a gente tem projetos por exemplo o Bombeiro Mirim que é oriundo do Corpo de Bombeiro que eu era voluntário lá e foi extinto de uma certa forma peço para que volte porque a gente tinha na verdade uma logística do Corpo de Bombeiro eu era voluntário lá hoje eu faço isso aí com dinheiro do bolso o Marco faz com dinheiro do bolso Bombeiro Mirim o Bombeiro Aprendiz que são a partir de 16 anos para formar ele não que ele vai ser bombeiro mas é que ele vai ser um bom profissional e o Bombeiro Voluntário a partir de 17 anos então a gente tem esse projeto com as crianças os adolescentes e aí a gente encaminha eles para que ele possa ter também um conhecimento do meio ambiente primeiro socorro prevenção combate a incêndio vou estar encerrando por aqui queria agradecer a todos deputado obrigado Veloso obrigado pelo convite e o grupo Anjos da Vida está à sua disposição parabéns Paulo Edson do Nascimento diretor do grupo de resgate ambiental Anjos da Vida pelo seu trabalho e pela sua dedicação e pela sua consciência também que muitos se mirem nesse seu exemplo bom então estamos chegando ao fim agora vamos ouvir o Vinícius Loio está mal escrito aqui mas deve ser Loio é isso? tá, então está certo da Secretaria de Meio Ambiente Queimados então outro representante aqui da nossa Baixada Fluminense obrigado pela presença palavra sua obrigado boa tarde a todos cumprimento a toda mesa especial o deputado Carlos Mink a motoridade na área ambiental ao parceiro de trabalho também o Edgar que é coladinho ali com o município né Queimados e 9.1 são municípios limítrofes e vou deixar aqui duas sugestões cumprimentar todos aqui presentes deixar duas sugestões relacionadas a esse projeto que é muito interessante de integração porque quando nós falamos dos guardas parques né e aí a gente deriva também para os guardas ambientais os guardas florestais nós entendemos que quando nós não vemos o protagonismo deles nós não vemos a importância também e aí a gente fala ali quando o secretário quando o prefeito ele não investe nessas pessoas é porque ele também não vê a importância até porque ele também não tem conhecimento deles e aí é interessante esse trabalho de integração principalmente quando a gente precisa saber o discurso e quando vem da ponte de onde vamos trabalhar porque quando a gente fala de incêndio florestal a gente sabe que a gente está falando da ponta quando a gente fala sobre trabalho operativo quando a gente fala do combate direto ao incêndio florestal que é o principal trabalho dos guardas de parques esse trabalho aponta né e o trabalho da prevenção que a gente está falando aqui da educação ambiental é um trabalho que realmente evita todos esses custos porque quando a gente fala isso para um prefeito para um secretário é custo não tem investimento ali é dinheiro que necessariamente é uma viatura é um sistema de monitoramento são guardas de parques que vão enxugar um gelo a gente está comendo um problema pelas beiradas literalmente e quando a gente vai fazer um trabalho que é o que a gente literalmente está debatendo aqui como articular para que a gente fomente uma aquisição de ferramentas e instrumentos para que a gente reduza esses custos e trabalhe isso com maior eficiência é que é o grande desafio e aí uma sugestão que eu deixaria é que o Coronel deixou e ele tem até como premiação como uma boa referência e também seria um indicador talvez para o ICMS Ecológico é implementar dentro dos municípios um comitê e aí ele tem como referência a Brigada Mista mas implementar um comitê de articulador com outros setores outras secretarias do município então por exemplo aqui eu ouço perguntar se tem algum representante de educação da Secretaria de Educação se tem representante por exemplo de Secretaria de Ciência Social porque eu pergunto isso se vocês vão em escolas para poder falar com as crianças a escola é a parte da educação se vocês vão em comunidades que a gente vai lidar com pessoas com vulnerabilidade social que enfrentam racismo ambiental que enfrentam outros tipos de problemas relacionados a falta de saneamento básico se você vai falar sobre poluição hídrica e eles enfrentam todas essas problemáticas a gente precisa ter assistente social que tem referências do CRAS que recebem Bolsa Família que recebem outras questões que estão relacionadas a custo você pode dizer que eles podem gerar o empreendedorismo por exemplo ecológico a partir do lixo que eles vão pegar e vão tacar fogo porque não passa a coleta tradicional de perto deles mal passa a coleta a coleta seletiva então como você vai trabalhar isso dentro da comunidade então que seja implementado um comitê dentro do município formado e aí também a questão que o deixa eu pegar aqui o nome que o desculpa gente Paulo Beneguer colocou sobre a questão de ter pessoas efetivas concursadas que seja uma comissão de pessoas concursadas para que dê continuidade a esses projetos para que esses projetos não se percam e aí um concursado da educação do Guaraparque do Meio Ambiente da assistente social e aí sim quais outros indicadores que podem ter colocados ali além da implementação dessa comissão vai ter a capacitação dessa comissão o que que essa comissão tem que ser capacitada vai ter lá o Guaraparque ele pode capacitar as pessoas que vão fazer por exemplo um cadastro de uma brigadista voluntária do brigadista voluntário que a gente vai colocar isso para o custo do voluntário da brigada voluntária que faz tradicionalmente mas a comunidade quer ter uma quer ser voluntária para fazer um combate do incêndio florestal a própria organização civil então vamos cadastrá-los vamos capacitá-los é interessante isso pode ter capacitação junto com o secretário de desenvolvimento econômico de empreendedorismo ecológico para protagonizar aqueles periféricos para que eles trabalhem é menos lixo arrecadado aquele lixo vai virar uma renda para eles e aí você traz a comunidade para perto então protagonizar a comunidade vai fazer com que eles tornem-se também autogestores daquela região e aí usar o Guaraparque também como essa referência que é o que ele estava falando aqui a última fala que você vai levar para aquela criança para aquela pessoa que o Guaraparque é a referência de uma pessoa capacitada de que ele precisa ser valorizado ele não vai ficar agora sem deficiência lá na ponta de sem a comida sem as estruturas para poder ter um trabalho efetivo ele vai ser a pessoa de referência que vai ter mais valorização mais instrumentos e isso pode atender por exemplo instrumentos do PMMA que é o Plano de Recuperação e Prevenção da Mata Atlântica que tem já bem implementado na Baixada o Programa Municipal de Educação Ambiental que é o PROMEA que estão sendo realizados pelo Comitê Guandu então esses são instrumentos que a gente precisa realizar e estar formalizando para a gente poder inclusive arrecadar esse mês psicológico valeu muito obrigado obrigado Vinícius pelas suas observações e contribuições essa questão da renda é importante sim as pessoas têm que ter seja do poder público seja da sociedade como um todo esse reconhecimento e esse recurso bem a última inscrita é a doutora Érica Berenguer da Universidade de Oxford obrigado aqui pela presença já vai ter que ir boa tarde a todas e a todos meu reconhecimento aos brigadistas aqui presentes e aos brigadistas porque são vocês que estão com os corpos na linha de frente do fogo e do combate às mudanças climáticas bom como cientista eu trabalho na Amazônia minha especialidade são incêndios florestais na Amazônia não é a Mata Atlântica mas eu cheguei ontem no Rio de Janeiro decidi vir aqui aprender um pouco da situação no estado do seu projeto de lei eu já fiz parte do plano de manejo integrado do fogo da Flona na Floresta Nacional do Tapajós de uma UC de mais ou menos 500 mil hectares no baixo Tapajós e faço parte da Câmara Técnica da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns com cerca de 600 mil hectares também no baixo Tapajós por conta das minhas pesquisas no El Ninho de 2015 e no El Ninho agora passado de 2023 eu trabalhei junto dos brigadistas na frente do fogo coletando dados sobre os incêndios florestais comportamento do fogo e sobre técnicas de combate infelizmente eu desenvolvi pneumonia durante o combate mas eu não fiquei com nenhuma sequela porém um colega servidor do ICMBio que antigamente era lotado no Ibama e depois que a divisão foi para a Floresta Nacional do Tapajós junto ao ICMBio faleceu ele faleceu durante o combate ao pegar as brigadas por conta da fumaça na BR-163 que não permitia visibilidade quando estava fazendo o transporte das brigadas dado que cada um dos membros dessa mesa chamou cada um de vocês de heróis e heroínas e dado esse histórico que eu acabei de trazer da minha própria doença e do colega que veio a óbito fica uma pergunta se no projeto de lei que o senhor está fazendo e dado que o senhor Rafael chamou cada um de vocês de essenciais para atuarem junto ao Estado na proteção das florestas e no combate às mudanças climáticas eu me pergunto se está prevista alguma recompensa uma compensação desculpa não uma recompensação uma compensação caso algum dos senhores e senhoras aqui presentes desenvolva alguma sequela física permanente por conta do combate ou espero que não mas venham a óbito por conta do combate eu não estou falando de compensação via INSS estou falando de compensação do Estado do Rio de Janeiro principalmente já que você falou que eles são necessários para atuar junto ao Estado e minha segunda pergunta é uma coisa que eu já levei para debate junto ao Ministério já discuti com o Rodrigo Agostinho também que é nós da Academia a gente sabe quando vai ter uma seca extrema então a necessidade de combate vai subir e para isso é uma necessidade maior de brigadistas o projeto prevê algum fundo emergencial para que aumente os recursos humanos e financeiros e daí estou falando de EPI carro etc em anos de seca extrema para atuar excepcionalmente naquele ano nos combates já que a gente sabe que eles vão aumentar muito obrigado mais uma vez muito obrigado a vocês Érica você trouxe questões fundamentais veio da Amazônia Tapajós eu conheço bem a área uma área importantíssima aliás tem áreas belas e áreas difíceis lá no Tapajós você levantou questões essenciais bem em relação aos pontos que você levantou nós temos eu sempre sou muito preocupado com a questão do financiamento aqui na Constituição Estadual a gente criou o FECAM que é o Fundo de Conservação Ambiental e no Ministério na nossa gestão a gente criou o Fundo Amazônia e o Fundo Clima exatamente porque a gente sabe que sem dinheiro não tem política ambiental então eu não sou uma pessoa desligada disso eu sou completamente conectado com isso e quando você falou a gente foi ver lá tinha o FECAM mas a gente vai botar outros outros fundos para as questões que você levantou eu acho que elas são pertinentes a questão do planejamento financeiro a gente tem uma limitação de lei porque diz que a gente está invadindo a esfera do executivo etc mas é claro que pode ter uma recomendação geral no sentido de uma previsão de um planejamento aonde sim seja levado em conta aqueles períodos aonde são mais intensos os incêndios florestais e portanto tem que ter como no caso do prévio fogo que contrata mais exatamente naquele período que então assim como o prévio fogo é sazonal o recurso também tem que estar mais poupudo para aquela época que vai ter mais gente mobilizada significa mais ração mais transporte e eu acho que o ponto que você levantou da previsão das pessoas que ficam doentes que podem até morrer eu acho muito necessário e como encaixar isso é difícil encaixar isso exatamente nesse tipo de projeto mas sim pode sinalizar esse tipo de questão eu acho que todo mundo que atua nessas áreas tem que ter uma previsão já há na legislação uma previsão em relação aos funcionários em geral que sofrem além da periculosidade além de questões ligadas a doenças profissionais isso existe na legislação eu sou muito ligado nisso fiz muitas leis ligadas à saúde do trabalhador a lei do banimento do amianto do mercúrio do chumbo na gasolina das refinarias então eu sou ligado na questão da saúde do trabalhador acho que você não cuida na saúde de quem trabalha e no nosso caso na saúde de quem previne apaga fogo sobe morro você está mal você tem que valorizar não só como você falou nos nossos adjetivos de reconhecimento mas em medidas concretas que dêem alguma garantia e alguma preservação maior para aqueles que estão se arriscando sejam funcionários dos bombeiros do INEA das prefeituras sejam os nossos voluntários eu achei muito pertinente você colocar esse lado humano e o lado do foco não só na prevenção do incêndio mas na prevenção da saúde de quem está combatendo foi muito feliz eu fico contente que você tenha trazido essa consciência de Oxford da Amazônia aqui para o Rio de Janeiro pessoal antes de encerrar como foi prometido veja bem não é obrigado porque a gente também tem que cuidar do fome zero já está todo mundo cheio de fome aqui mas o o Rafael Freire já fez as observações dele eu pergunto então aos nossos outros três componentes aqui da mesa que o nosso companheiro do Ibama teve que sair se querem fazer alguma complementação ou se se reservam a depois trabalharem conosco para o aperfeiçoamento para a gente incorporar nos projetos todas as sugestões que aqui foram feitas então começando aqui pelos bombeiros pelo tenente coronel Grigorovski se quer fazer alguma contribuição ou se já está contemplado e depois complementa onde couber a questão aqui é só agradecimento deputado mais uma vez a gente participando da audiência pública passando um pouquinho aqui verificando também as nuances é muito bom a gente ver a sociedade que se viu falando todas as questões que às vezes como muito bem falou o Rafael Freire no detalhe a gente às vezes não consegue ver e nesse momento aqui essa troca de informações isso é muito importante e os casos mais específicos a gente depura é claro que o projeto de lei ele sofre variações mas o que a gente fica mais feliz é que esse ambiente aqui veio trazer a percepção da prevenção a preocupação com a preparação e com a resiliência que a gente tem que ter nos desastres de incêndios florestais muito bem agradecendo então vamos contar contigo então agora o Edgar Silva Martins também para alguma consideração final que queira fazer então só queria agradecer mais uma vez a oportunidade e com toda certeza espero que essa lei já esteja muito breve em funcionamento que possa auxiliar cada vez mais a todas as pessoas aos grupos desde a cidade civil quanto do poder público a combater os incêndios florestais como ela colocou eu tive pneumonia durante três vezes ao longo de vários combates e isso é muito ruim porque você inala o fogo às vezes a máscara que você coloca ela é muito ruim aí você acaba por imprudência você tira a máscara para respirar e é pior ainda porque a fumaça está ali mas você é bem complicado só quem combate incêndio sabe como é que é e o incêndio florestal eu posso estar enganado mas acho que mais mata bombeiro no mundo porque tudo pode ser contra bombeiro então é bem complicado então só queria agradecer mais uma vez essa oportunidade espero que essa lei já esteja em vigor e que os fundos de fundo a fundo as prefeituras a gente consiga viabilizar as políticas públicas valeu obrigado obrigado Edgar parabéns aí pelo teu trabalho que outros municípios se mirem aí na experiência de Nova Iguaçu Leandro Veloso coordenador da brigada voluntário de incêndios então eu tenho que agradecer ao deputado por ter abraçado a causa e estar se empenhando aí em fazer com que ela venha se cumprir e ressaltando também o que o nosso amigo major aqui o major Rafael eu acho que concordo plenamente com a ideia dele a coordenadoria ser unificada do INEA e os bombeiros e é só isso beleza eu só queria como última palavra também agradecer todos que participaram sobretudo a nossa equipe que organizou isso tudo todos estão aqui Jalster, Bideguem Márcia Alba Firmino vocês todos que ajudaram aqueles que nos procuraram para pedir para fazer o projeto e a audiência os membros da mesa e só falar para você Edgar o seguinte essa questão de cumprir é o nosso dia a dia a gente fez a lei da reconstituição ecológica da Mata Atlântica quantos anos tem essa lei lei da reconstituição ecológica restauração não deve ter uns oito anos nove anos nós já fizemos três audiências públicas com participação do INEA da secretaria de outros órgãos dos viveristas cobrando porque essa lei da reconstituição da Mata Atlântica tem os instrumentos financiamento forma de atuar a questão dos corredores qual é a prioridade que não basta sair plantando por aqui por ali você perde tudo tem que ter um plano tem que ter uma prioridade onde é que você vai começar as matas ciliares os manguezais quantas audiências a gente já fez para o cumprimento dessa lei várias então a gente tem que ficar discutindo como a gente está fazendo aqui agora o próximo passo é conseguir aprovar a lei e ela ser sancionada e claro o fato de terem aqui representantes do INEA e dos bombeiros são órgãos estaduais e como nós vamos incorporar as sugestões do INEA e dos bombeiros e é claro que depois a gente também conta com essas duas secretarias para nos ajudar que o governador sancione sancione eu tenho ao longo de muitos anos cerca de 250 leis sancionadas e eu fico muito mais tempo brigando para elas serem cumpridas então você tem toda a razão você pode ficar certo do seguinte a gente não vai sossegar enquanto isso não for implementado então agradecendo a todos saudações biodiversas planetárias parabéns aos brigadistas parabéns à integração vamos defender o clima a vida e a natureza um forte abraço para todos